Música Tudo bem? Esse é mais um Batendo Prato aqui na Bantv, a TV da música eletrônica. Bom, hoje infelizmente não teremos a participação do nosso querido Anderson Farias. Pequeno probleminha de saúde, mas nada que não consiga se resolver. A próxima semana já estará conosco. Hoje temos a imensa satisfação de falar com um dos caras que é um dos ícones do rádio. Galera que curte não só o trabalho de locução, mas também curte o cara porque o cara é parmeira. E o cara tá lá no Estádio 97 arrebentando e faz um puta programa. Desculpa aquela história lá que eu já comentei aqui em outros programas, mas eu já não consigo me segurar. Domênico Gatô! Beleza? Beleza? Olá, Dodô! Tudo bem? Prazerzão ter aqui, cara. Pode chamar de Dodô, né? Pode chamar do jeito que você quiser. Nunca pegou mal esse nome de homem chamar de Dodô? Não, não, não. Cara, você sabe que antes, velho, meu pseudo era Bannis, você me conhece como Bannis. Virou Bann, né? Aí os caras me chamavam de Bannis e eu... Você ficava nervoso? Você é uma puta! Eu falava, porra, viado, meu, se fuder, meu. Chamar de Bannis, meu, ô, eu gostava que as minas chamavam de Bannis, né? Bannis, 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 Bannis. Aí você falou, é melhor só Bannis, melhor que fica Bannis e todo mundo sabe. Aí hoje é tudo normal. Aí o Dodô fez... Você sabe que minha mãe me chamava de Dudu. Dudu? Até hoje elas falam Dudu. Dudu. Não sei por quê. Mas peraí, peraí, Domênico é o seu nome mesmo? Não, meu nome é Domingos. Caralho. Sério? É. Domingos? Por que que é Domênico? Você não tem sete filhos e cada um tem o nome de Domênico. Não, na verdade, eu vou te explicar essa história. Na verdade, minha mãe queria colocar Domênico. Certo. Porque meu avô é Domênico. Ele nasceu na Itália, tudo, e ele veio pra cá muito cedo, ele tinha 300 anos de idade, ele veio pra cá. Aí meu pai queria fazer uma homenagem pra ele, que é o pai dele. Tá. Já faleceu, tudo. Aí foi lá registrar no dia. Só que na época, isso em 66, os caras falaram, não, não pode, é nome gringo, não pode, não sei o quê. Porque tem que ser de um brasileiro. E o Domênico na Itália é o Domingos aqui. Então acabou ficando Domingos. Que interessante. E aí ficou Domingos, e ficou Domingos. Quando eu comecei no rádio, em 86, que foi em Araraquara, eu falava Domingos no Araraquara, porque eu não tinha um... Por que nome que eu vou pôr, tal, artístico, não sei o quê. Ah, vai o meu mesmo. E aí depois, um pouquinho mais pra frente, que foi na... Acho que foi em São José dos Campos, eu virei Domênico. Falei, pô, vou falar Domênico só e beleza. Vamos Domênico, porque é gringo, mas é legal. Quando eu saí da... Ah, não, minto, desculpa, não foi em São José. Quando virou o ano, em 87, no dia 13 de janeiro de 1987... 13 de janeiro de 87. Eu lembro perfeitamente, porque eu saí da banda de Araraquara, me mandaram embora, eu também não sei por quê, e eu fui lá na banda, aqui em São Paulo... São coisas do rádio e da TV, né? Porque o meu professor do curso, do Senac, quando eu fiz o curso, ele era o diretor da cadeia verde e amarela, pro cara entender, é o cara que manda em todas as rádios da bandeirantes do Brasil todo. E como tinha inaugurado essa rádio em Araraquara, ele falou, pô, vou levar acho que uns três locutores daqui, que a turma é boa, tal. Aí eu acabei sendo escolhido, fui lá, fiz o teste, tudo, porque eu era louco pela Bandeirantes, cara, sempre fui louco pela TV, pela rádio Bandeirantes, pela Bandeirantes FM. Tocava black, eu sempre gostei de músicas negras, tal. Meu gosto musical sempre foi muito black, tal. E a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui depois. E aí, inclusive tem uma música que foi a música que eu, por isso que eu escolhi como primeira, porque foi a música que eu estreei na rádio, foi a primeira música que eu toquei. Segura, segura, segura. Segura, segura. Só pra contar rapidinho do negócio do Homero. Aí quando eu falava Domingos lá, quando eu vim, aí o Lui tava no ar, ele falou assim, pô, tá precisando do locutor aqui, você vai entrar aqui. Falei, não, você tá louco, vou entrar na Bandeirantes aqui, tenho três meses de rádio, quatro meses. Não, faz um teste aí. Pra encurtar a história, acabei entrando. Como tava saindo o Pablo, que é um nome espanhol, os caras queriam pôr um nome gringo em mim. Ah, vão pôr um nome diferente nele, não sei o quê. Domingos é ruim, é feio, não sei o quê. Falei, pô, meu nome era pra ser Domênico, é italiano. Os caras, Domênico, esse é o seu nome. Aí virou Domênico. Por causa disso. Aí voltei a ser Domênico, puta, quando eu entrei em rádio. Caramba. Que louco, que era pra ser quando eu tinha nascido. Mas também devia ser uma confusão foda, né? Aqui é o Domingos, aí o cara ouvindo o rádio. Louco, né, cara? Mas não é sábado hoje. Ai, caramba. E é feio. Bom, Batendo Prato, você sabe, é um programa de bate-papo, onde os artistas convidados, né, essas pessoas sensacionais que você pode acompanhar aí no nosso canal, aliás, porra, diga-se de passagem, só cara foda, é um bate-papo e a pauta é a música. Ou seja, o que interessa aqui pra gente é a música e aí a gente vai trocando essa ideia. Qual é a primeira música, então, que você vai trocar pra gente? Eu tinha que escolher, quando você falou pra mim, escolha algumas músicas, eu falei assim, puta, tem alguns grupos, alguns cantores que eu tenho que escolher no mínimo uma música desses caras. Boa. Por respeito a tudo que eles fizeram. Boa. Esse grupo, que é a primeira música que eu vou tocar, pra mim é a maior banda que teve Black de todos os tempos, que é o Earth in Landfire. E por que eu escolhi essa música? Tinha tantas músicas que eu gosto desses caras, mas eu escolhi a música que quando eu fui estrear lá em Anaraquada, quando eu fui entrar no ar pela primeira vez, eu que fazia minha programação. Falei, pô, já que eu vou ter que fazer minha programação, eu vou escolher uma música que eu gosto pra caramba. Lógico, lógico. Essa aqui, ó. Putz, foi aí que começou, então? Aí foi aí que começou. Domingos no ar. É, o Domingos no ar, lá na banda de Anaraquara. Ai, caramba. Então, puta, cara, ó, tô arrepiado porque essa música aqui me lembra tudo que eu vivi lá atrás, cara, sensacional, muito boa essa música. Que legal, que legal. E essa banda é sensacional, né, cara? Que ano era mesmo, você falou? Foi 86. 86? Nossa, que bacana. Essa música é de 85, ela já era, tava vindo um flashbackzinho, né, na época, né? É, se bem que se a gente falar antes, né, porra, um ano até que... É, ainda era pouco, né? Era pouco, era pouco. Mas na época, Bunnies, né, nos anos 80 e... Acho que até os 90, anos 90, anos 90 começou a distanciar um pouco mais. Esse, o que eu vou te contar, a música durava mais, cara. Sim, pra caralho. Você pega, por exemplo, o Michael Jackson, né, o álbum Thriller, ele foi lançado em 82. Em 84 foi lançado o vídeo do Thriller, então você vê dois anos tocando o mesmo álbum, cara, a mesma música, tudo. Então durava mais, né? Hoje é mais descartável o sucesso. É muita gente fazendo, muito DJ produzindo músicas. E aí a música vai muito rápido, né? Ela fica dois, três meses e acabou. Vai, tchau, que já vem outra, tal. Mas isso também, infelizmente, tá acontecendo com uma gama de profissionais, né? Locutores também tão vindo muito rápido e vão muito rápido. É, vai muito rápido. Molecada hoje desanima. Acho que eles não têm a mesma persistência que... Isso, isso. Na sua geração, toda minha geração teve de persistir, de querer seguir, né? Isso, isso. É verdade. Eles já querem chegar já sendo coordenador. É. Se não rola... Já acha que tem que, né? Aí o cara fica dois, três meses e fala, não, tá de madrugada. O cara, não, podia, porque... Porra, eu fiz, cansei de fazer madrugada, cara. Eu fiz muitas madrugadas, cara. Exato. Exato. Nove anos fazendo madrugada. Não nove anos fazendo madrugada. Sim, sim, sim. Mas eu voltei a fazer a madrugada porque eu precisava voltar para o mercado. Sim. Bom, mas você está falando já de 90 e pouco, né? 95. 95. Isso eu estou falando na... Mas tem história pra caramba ainda. Tem, tem história pra caramba. Tem história pra caramba. Bom, saiu de Araraquara, Bandeirantes, então, foi tudo aquilo que... Bandeirantes, eu entrei. Eu fazia o horário das duas da manhã às seis da manhã. Outra madrugada. Eu era o titular da madrugada. Foi aquilo que você esperava? Porque às vezes a gente tem um tesão de trabalhar em determinada companhia. Puta, foi, cara. Foi, mas não foi. Por que que foi, mas não foi? Explica. A Bande, eu aprendi a gostar da Bande porque ela era black. Sim. Como depois eu migrei pra Poo, em 85, que era uma rádio que levou todos os caras que eu gostava de ouvir. Que eram... Edmir Rabelo, o Cesar Filho, o Pablo Pablo. Os caras que eu gostava de ouvir, o Julinho Mazei. Olha que legal. Que estavam na Bande, eles levaram tudo pra lá. E aí a Bande ficou meio pop. Ela deu uma popizada na programação, vai. Não ficou tão black, ela ficou mais pop. E aí a Poo ficou mais preta, né? E aí eu falei, pô, vou pra Poo. E comecei a ouvir a Poo e tal, não sei o que. E eu adorava a Poo também. E quando eu entrei na Bande, eu falei, pô, vou fazer o que eu gosto lá nos Blacks e tal. Quando eu entrei, não deu uma semana, os caras mudaram a programação pra rock, cara. Virou rock, cara. Rock, rock. Ficou rock e tal um tempo. Não teve boi, continuou lá. E aí quando deu na metade do ano, o Lisano tava indo embora, que era o coordenador. O Joca tava entrando pra coordenar e depois ele virou o seu empreendedor. E aí o Joca tirou um monte de gente. E eu tava no meio desses caras que estavam saindo. Só que o Joca voltou a fazer a rádio Black, cara. Então foi uma decepção. Eu tava saindo de uma rádio que eu queria fazer, que ia voltar a ser Black. Olha que loucura isso, cara. Então foi isso que aconteceu lá, cara. Sabe? Mas como empresa, você gostou de trabalhar? Gostei. Puta empresa, cara. Que legal. Baita empresa. Porque às vezes a gente ouve, né? Tem uma noção, mas quando chega pra trabalhar, depois, atrás do balcão, é totalmente diferente. Não, mas sempre foi uma baita rádio, uma baita estrutura. É uma empresa grande, né, cara? Sim. Porque é tudo junto, rádio, TV. E tinha possibilidades de crescer ali, né? Exatamente. De ir pra outros campos. Isso, por ir pra TV e tal. Tava do lado, né? Era o seu gosto? É a sua vontade de fazer TV? Ou é uma coisa que você... Eu nunca pensei em fazer TV, Bannis. Nunca pensei. Mas... Assim, quando eu era moleque, eu tinha um sonho que eu acho que não sei se ele vai se tornar realidade, mas não. Como não, cara? Morreu? Não, eu não sei. Não morreu, porra. Não, eu te explico por quê. Porque eu tive duas oportunidades e não deu. Por alguns motivos aí que não dá pra falar. De ser locutor esportivo na TV. Certo. No rádio eu consegui. Porque eu narrei futebol na Metropolitana. Eu narrei a Copa do Mundo de 94, cara. Olha aí. Eu fui pé quente, né? Eu narrei o Brasil campeão. Eu tomei essa piada aí, né? Eu narrei a Fórmula 1 lá de 92 a temporada inteira com o Ayrton Senna ainda. Eu fiz alguns jogos esporádicos. 94? 92. 92. A temporada de 92. O Ayrton Senna tava com um carro pior, né? Porque em 98 ele foi campeão, mas aí... Isso antes então do Armando ter pego a rádio? Antes do Armando pegar a rádio. Antes do Armando pegar a rádio. Antes do Armando pegar a rádio. Quando o Armando pegou, a gente fez com ele. Só pra lembrar, o Armando Martins foi um cara que... Como que se fala? Ele arrendou a rádio. Arrendou, né? A emissora. E aí foi uma oportunidade que inclusive tive aí a grande satisfação de trabalhar com esse semestre aqui. E aí a gente fez a rádio que a gente gostava, né? Mas antes disso você fazia lá a parada esportiva. Não sabia. Fiz. Eu fiz em 92 a temporada inteira a gente narrou da Fórmula 1. Isso tem em fita em cassete, preciso passar isso pra poder disponibilizar no meu site também, né? É... Quer que eu vire a música? Aí depois mudou? Não, vai, vamos virar, vamos... Pode já pôr a próxima aí. Ó, essa música aqui, Bannis... Vamos lá. Outro dia a gente tava comentando, eu, o Sombra, um pessoal, falou... Pô, que música que você colocaria em top 10 tua? Não importa a colocação, se é a primeira, se é... Sim, sim, sim. Essa é minha top 10. Vamos. Caraca! Que é o B.B. Enki Band, né? On The Beat. Essa versão aqui é muito legal, porque é a versão 12 polegadas, que é a versão dos tambores e tal. E quem que tava na conversa com você, Sombra, Sombra, que é o coordenador artístico da Emagia 97. A gente tava conversando no dia, a gente tava conversando, pô, que música que você coloca como top 10, né? Aí você falou essa. Aí eu falei, a minha é o B.B. Enki Band. Os caras foram muito longe. Aí o Sombra falou, a minha também é. Boa! É. Aí não, aí cada um falou uma, mas eu e o Sombra falamos praticamente a mesma música. A produção dela, a instrumentalização toda dela é muito bem feita, cara. O arranjo, tudo muito bem feito, cara. Eu dei uma olhada aqui no playlist que o Domenico trouxe e tá muito forte. Só velharias também. Tá muito forte. Não, pô, sensacional. Faz as velharias boas, né? Sensacional. De que março que você é tradicionalmente? Sou Casa Verde. Casa Verde, Zona Norte. Casa Verde, Zona Norte. Que eu já ia falar, meu, esse é Zé L total. Zé L, mas também tinha, né? O pessoal que gostava dos pleques. Exato. Mas eu cansei de ir em chique show, tudo. Lógico. Inclusive, pô, esqueci de pôr uma música aqui que faz parte até da minha coisa de rádio, né? Quando eu tava na band, teve um sábado, que a band tava meio indo mal com o negócio do rock, e um sábado a chique show voltou a fazer a programação deles. Foi o dia que eu conheci o Luizão da chique show. Olha aí. E a gente ficou amigo e tal, e depois perdeu o contato. E aí ele deslacrou o disco na minha mão e deu pra mim abrir, tocando, o Komod. O Do You Know What Time Is It. Fui o primeiro cara a tocar essa música. Olha aí. E eu esqueci de pôr aqui, ó. É na correria, a gente não... Eu acho que o grande lance aí, cara, dessa época que, de certa forma, eu passei um pouquinho também, era o lance da gente lançar, porra, né? O programador chegava, chegava o cara, ó, bicho, isso aqui vai lançar agora. Porque é diferente, quem tá assistindo agora, que é um pouco mais jovem, e eu falo isso porque minha filha, outro dia, viu eu mostrando meus discos, que eu tenho uma coleção, né? E eu falei, mas que que é isso, pai? Minha filha tem oito anos de idade, eu vou fazer nove. Eu falei, puta, ela pergunta, o que que é isso? Nunca vi um disco na vida. Eu ia ter que ser explicado. Exatamente. Então, na época, né, Bani, isso não era igual hoje. Você tem o internet, você vai lá, qual o nome do caralho, vou lá e já baixa a música. Não tem isso. Ou você ouvia na rádio e tentava gravar e torcer pro locutor não falar em cima, senão você não tinha música, cara. É verdade. Ou você ia tentar comprar e às vezes não tinha. É, não. Porque o mercado demorava pra descer as músicas. E quantas músicas a gente lançou também na época da metrô, hein, velho? É, com o Baleão, a gente tinha de Medeiros, né? Medeiros, Banana, e os Cambaus, exatamente. E lembro também, o primeiro dia que eu entrei no ar, que foi pós, infelizmente, a morte do Senna. É, é verdade. Que eu cheguei na rádio, tava todo mundo triste. Eu e Tim, quando faziam o programa Zona Franca, que era de humor, a gente nem fez humor. Lembra disso aí, cara? Tava todo mundo triste na rádio. Eu cheguei lá feliz, por caralho, porque eu entrei a primeira vez no ar. Isso, é verdade. E os caras, o Timporo, o Timporo, eu não tive no Facebook esses dias, assim, um pouquinho. Pô, saudade dele, saudade dele. Enfim, aí você continuou na metrô, fez um puta sucesso lá. Então, aí eu entrei, pra te falar, então vai, eu fiz Araraquara, entrei na Band, aí o Joaquim mandou eu embora e tal. Aí eu acabei parando, não demorou um, dois meses, eu tava na Band São José dos Campos. Porque ela era a Rádio Clube, era Clube AM e Clube FM. E eles iam mudar, o Clube AM ia ficar, o Clube FM eles iam tirar pra pôr a Band. Com toda a plástica da Bandeirantes e tal. Aí eu acabei entrando na rádio, estreiei lá como Bandeirantes. Então eu estreiei duas Bandeirantes, né? A de Araraquara de São José. Boa. E aí acabei fazendo a Band, fiquei um tempinho lá, fiquei 87 até 89. Até quando eu saí pra ir pra Metropolitana pra ser titular. Mas nesse meio tempo também eu fui fazer a Educadora de Campinas. Porque eu fazia um horário muito legal, das 10 às 14, o mesmo horário que eu faço aqui na Energia. Aí você não tava São Paulo fixo ainda, residente? Não, eu morava aqui, mas ia direto lá. Ia direto, entendi. Puta, viajava toda hora. Legal. E foi lá na Educadora que criou, porque eu falei assim, Pô, Domênico, Domênico, eu preciso ter um sobrenome forte aí no negócio, né? Ia perguntar isso aí, vamos lá. Aí eu tava na Educadora e como era cartucho, aquelas coisas de você ter que pôr música por música. Que era do caralho. Vamos pegar uma foto, uma cartucheta de verdade. Tem cartucheta aí? Não, não, não sei, vamos ver. Vê se acha aí. Tá. Aliás, eu guardei um pra mim, porque quando acabou esse troço todo, eu guardei um cartucho pra mim na minha casa. Ai, caralho, olha isso. Se eu soubesse a trazia, mas eu não sabia que eu ia falar disso aqui. Não, não, pega nada. Você tem cartucheta na sua casa? Tem uma cartucheta. Não, não é o aparelho, eu tenho o cartucho, o cartucho. Eu esqueci de te mostrar a porra do museu aqui, velho. Você tem museu? Tem um museuzinho aqui. Precisa mostrar. Pera que você vai ver. Ô, põe na tela aí, põe na tela as cartucheiras. Não, não, tô põe na cartucheira aqui. A cartucheira, tira a cartucheira. Achei algumas aqui. Cadê a cartucheira? Olha lá. Olha, cara, as cartucheiras. É aquela lá que a gente trabalhava, né? Você tá vendo aquela de três bocas em cima? Exato. Você que tá na tua casa, você tá vendo do lado direito, tá? Isso. Do lado direito em cima. Em cima ou embaixo, né? Do lado direito total. Tem duas ali. Aquela lá, são três bocas. Então, você consegue colocar três cartuchos na mesma boca, né? Só que se você apertar um, você corta o outro. Ah, isso eu não sabia. Essa eu não trabalhei. Eu só trabalhei com a do ladinho. Na Bandeirantes, a gente trabalhava com duas daquela, mas uma de cada lado. Então, você tinha que intercalar. Uma de um lado, uma do outro. Se tocasse as duas, fodeu. Uma cortava a outra. Entendi, entendi, entendi. Pra você não poder... Ou seja, é uma segurança que você tem duas ou três, mas você corta e fodeu. E aquela de baixo, as que estão ali... Do lado esquerdo, Manos. Digo, é aquela que tem... Tem uma que... Não sei se eu não estou conseguindo enxergar aqui. Se tem a luzinha verde. Ah, tem a verde, a amarela... A verde e a amarela azul. Aí, Manos, o verde é o start. O amarelo separa a carteira. E o azulzinho, você rebobina ele pro começo de novo. Exatamente. Quantas vezes a gente se fodeu. Nossa, quero pegar o cartucho de foto. Então, eu tinha muita mania de operar muito rápido as mesas, né? Sim. E a gente tinha uma mesa Harry's. Só pra ficar bem claro. O operar que ele diz aqui é o seguinte. Toca o comercial, toca uma vinheta, toca outro negócio, toca outro, toca o comercial. É isso aí. Você mexe no equipamento. É fazer tudo ao mesmo tempo. Não que você ouve hoje... Que é o que os caras falavam nos Estados Unidos, que era o disc jockey, né? Exatamente. Quando a gente não sabe, acha que DJ é só o DJ que mixa músicas. Exatamente. O negócio de DJ foi criado nos Estados Unidos quando os caras começaram a operar a mesa e falar ao mesmo tempo. Porque sempre foi o locutor de um lado e o operador do outro. Sempre foi. Esse é o trampo. Exatamente. O operador fazia todo o trabalho e você só falava. Exatamente. E nos Estados Unidos inventou aquele negócio que o Julinho Mazei trouxe pro Brasil, né? Exato. Por isso que é um cara muito importante pra gente. Porque estamos tentando trazer o Julinho Mazei no Batendo Prato virtualmente, claro, via Skype. Porque o cara tá nos Estados Unidos há muito tempo. Aliás, completou essa semana. Pra você que está assistindo, nós estamos com esse programa aqui no mês de julho de 2015. Então o Julinho Mazei completou 38 anos de rádio. Caraca, velho. Ele postou lá. Eu vou fazer agora 29. Caraca, olha só, cara. Vê se não é uma referência. Estou chegando aos 29. Já prepara uma outra música aí. Vamos lá. Bom, já tem uma outra música aqui. Vamos, então vamos. Que é da época da Bandeirantes. Como nós estamos falando de Bandeirantes, tá? Eu vou pôr uma aqui que eu, puta, eu tinha que pôr esse grupo também aqui, Bandeirantes. Batendo Prato é sempre a mesma coisa. Os caras escolhem tudo mais... É, não tem jeito, cara. Porque eu falei, pô, preciso escolher uma música dessa banda. Na verdade, essa banda que eu vou colocar agora, ela deu origem a essa outra banda do BB&K Band, que é o Change, né? Os caras que produziram todo o BB&K Band é o pessoal do Change. Aperta lá. Aperta aquele cara lá. Isso. Aqui, senão não vai. Boa. Vamos lá. Falha nossa. Bom, esse é o Change, Change of Heart, que é uma música que tocou muito em 1983. Enquanto, tocou muito na Bandeirantes e tal. Uma música muito fina e eu falei, pô, é legal pra caramba. Vamos tocar pros caras aí e deixar de fundinho, né? Esse bater no prato hoje vai ser foda. Olha isso, cara, que sensacional. É muito foda, é muito foda. Muito foda. E é uma música que, ó, eu tinha feito a cabeça ali, mas... Era muito legal. Então aí, o que eu tava falando do... Não é eu, velho. Sobrenome. Ah, isso. Então eu operava muito rápido a minha mesa lá. Isso. Eu era muito rapidinho e tal. Aí teve um cara que foi me visitar e tal. Um amigo do operador, tava lá vendo eu fazer. Aí ele foi lá no operador e falou assim, meu, vai ver o cara, como é que ele faz rapidinho e tal, o negócio. Isso era foda mesmo. Aí ele veio, esse cara com o cara. Pô, quero ver se eu operar. Ô, que isso, velho. Você opera lá o AM. Porque operar o AM era difícil, né, Manos? Era difícil demais, né? Você tinha que operar e tal. Aí o cara, aí teve uma sequência que eu fiz lá, comercial, vinheta, tive que falar, aí pô, hora, rapidinho, desliguei tudo, tirei o fone e falei, bom, é isso aí, né? Aí o cara falou assim, ele olhou assim, assustado com o olho arregalado, ele falou assim, cara, parece um gato na mesa, velho. Aí eu falei, puta, você me deu o meu sobrenome, cara. Sério? Falei, bom, pra não pôr gato com um T só, porque os caras vão achar que sou bonito, sou feio pra caralho. Aí eu falei assim, vou pôr com dois T's, né? Vou assinar com dois T's. Pô. Criei o sobrenome, cara. Foi daí também. Olha só, descobrimos, hein? Descobrimos, hein? Descobrimos. Cara, eu tava procurando uma foto aqui pra ver se a gente via a ilha das cartucheiras, né? De cartuchos, desculpa. Acabei achando uma página aqui, cara, se eu não me engano, pô, se eu não me engano, se eu não me engano, esse cara aqui, eu... Olha, vamos ver se... Puta, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Eu não vou conseguir dar um zoom aqui. Não, não vai rolar, não vai rolar, fodeu. Deixa que é. Deixa eu ver, peraí, peraí. Mas o que é? Aê, aê, pô, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, vê se rola agora. Olha, é ola fei. Não é ola fei? É ola fei. Eu acho que é ola fei, porra. Tá vendo aquele monte de cartucho numa redoma? Isso aí mesmo, aí, ó. Esses cartuchos, isso aqui chamava-se de baleiro. Exatamente. É um baleiro de cartucheiras. Você virava, você escolhia e era tudo numerado, né? Cara, e o que tá assustando ali é o computador, na porra. Se não me engano, se não me engano, isso aí é Jovem Pan, hein? Caralho. Aquele estúdio que tinha lá em cima, no 24º. É, eu não conheço. Não, eu conheço lá. Que legal. O AM, tá vendo que são várias portas e tem várias janelas? Sim, sim, sim. Então tem uma central redonda e os estúdios eram todos do lado. Eram todos eles do lado, assim, né? Que da hora. E esse daí é o da Jovem Pan. Aquela mesa eu operei ela, na Bandeirantes, na mesma mesa. Fogãozinho total, exato. É a Harry, sanguente. Puta, meu, ó, que saudade disso aí, cara. Ok, valeu. Nossa, show, show, show. E o Lafei, grande parceiro que tá aí, a maioria dos filmes que mostram negão, é ele que tá fazendo... Profissional, cara, porra, profissional. O cara virou profissional. A maioria dos filmes que tem os descendentes africanos, como que é o nome? Fudeu, né? Não sei o nome. Afro descendente é o Luiz Lafei. É, é verdade. Grande parceiro, trabalhamos também junto. Pô, Lafei, gente boa demais, bom fitor pra caramba, cara. Aí o Domênico Gato, então, saiu dessa perpiscácia do Domênico, pra não ser rápido, porque eu lembro, meu senhor, era foda... Não tinha boi. Era difícil fazer o clube das mulheres, cara. Você lembra disso aí? Nossa senhora. Isso aí deu em 94. O Clube das Mulheres. Porque tudo tinha que ter efeito e tal, eu ficava no meio de uns cartuchos, cara, eu jogava os cartuchos do lado. E não tinha computador, ou instant replay, não tinha problema. Você tinha que ser obrigado a fazer um trabalho muito rápido, né? E solta a minha, eu não sei o que, era foda, era foda. Era muito louco, muito louco. E um programa que foi aí que você começou a fazer as suas visitas como artista, como locutor nas casas noturnas, porque isso, eu lembro, você começou a fazer parecer. Na época, puta, eu fiz tanto, Banes, isso em 94 já, né? Eu tive um programa muito bom antes desse daí, que era o Anarquia. Esse eu não lembro. O Anarquia era em 1991. Tá. Era um programa que quando o Ricardo Henrique veio, coordena a rádio, ele ficou muito tempo na Transamérica. Ok. Ele levou a rádio para o primeiro lugar. E aí a pessoa contratou ele. É. Contratou ele e tal. Aí, beleza. O Ricardo Henrique chegou, cara, para coordenar a rádio e ele inventou esse programa. Foi aí que ele me ofereceram para você ser titular das 10 às 14. Porque precisava de dois caras. Um ficava no estúdio e um ficava lá na Avenida Paulista entrevistando as pessoas no Falsadão. Ah, eu lembro dessa fita aí. Que era o Celso Schulte. Exatamente. E agora, recentemente, ele teve a festa do Energia na Vé lá nos Juventus. Exatamente. Eu encontrei com ele depois de não sei quantos anos, cara. Porque ele é assim, com o Fábio Júnior, né? Ele é empresário e tal. E eu fui encontrar com ele agora. E ele entrevistava lá embaixo e eu entrevistava. E eu ficava em cima pondo ouvinte para pôr no ar e tal. E às vezes fazia algumas perguntas. E em 15 minutos finais, ele subia, operava e eu descia para fazer o Galvão, o Gavião Bueno. Foi quando eu comecei a imitar o Galvão Bueno na Paulista, fazer uma corrida lá. Ah, você já imitava lá. Foi uma coisa da loucura. Inventava uma corrida na hora, lá com os carros na rua. Foi uma loucura. Foi um dos grandes programas que eu fiz assim no rádio, né? Assim, no começo da carreira e tal. E aí em 94, que veio o Clube das Mulheres. Que era o programa que só participavam mulheres. A gente fazia strip-tease com mulher no ar. Puta, era um programa muito louco, cara. Tinha, tocava o Snap. Exatamente. Se dobiar a porra do Snap, foi mais hit seu do que do próprio Clube das Mulheres, caralho. A gente teve tanta música que a gente... Que nem o Racionais explodiu aquela época. Exato. Que teve fim de semana no parque, a gente tocava todo o baile que a gente fazia, né? E aí, o que eu ia perguntar é porque hoje o Domênico faz eventos corporativos como o DJ, como apresentador que é, também mixa video clips. Então hoje, nós estamos falando de hoje, nós vamos chegar nesse passo. Mas aquele momento foi o momento em que você começou a ter mais contato com as casas noturnas e ser convidado pra ir ou não? Não, na verdade, assim, pra contar uma história rapidinha, muita gente não... Os caras falam, ah, o cara agora virou DJ e tal. Tem muita gente que eu já ouvi isso aí, né? Virou agora DJ? Ninguém vira DJ, cara. Ninguém vira porque... Tanto que tem o curso do Bunnies, que você possa... Eu estive visitando aqui, é sensacional. Aliás, vale a pena você fazer o seu curso com o Bunnies, né? Porque tem uns profissionais sensacionais aqui. Ele acabou de ver Gris Kelly Dunn lá na sala de álgo. Gris Kelly Dunn, caralho. Os caras conhecem tudo. Então ninguém sai DJ, não se aprende isso aqui, não é assim, querido. Então, assim, eu já tinha uma equipe de brincadeira, de bailinho de garagem com... Eu chamava-se os Irmãos Du. Olha que da hora. Isso, puta, eu tô falando coisa de quando eu tinha 14, 12, 14 anos de idade, que era eu, né, que era a minha mãe chamada de Dudu, por isso que o Du... Até hoje é Dudu? É, o Eduardo, que era um vizinho meu, Eduardo, Edu, e ficou Edu. E era o Duarte, que era o pedido, era Du. Então ficou Irmãos Du, a gente fazia a manhã aí. Quase aquele programa de... Que pisinha de som. Tem um programa de Du, Dudu e Dudu lá, tem essa porra. E a gente brincava ali, tocar nas festinhas e tal. E quem era de... Tipo, mais uma música, né? Ah, por favor, por favor. Vamos colocar mais uma música, por favor. Só tá... Isso aqui é sensacional. BG aí tá foda. Com Quest. Essa música é sensacional, cara. Com o coração boa. Com The Mystic. Aí, cara... A gente fazia tal. E eu comecei a aprender a pegar as primeiras batidas, bumbo com bumbo, caixa com caixa. Sim, sim. E ficava brincando com as minhas festinhas. Em 1987... Não, é... 87, quando eu vim pra Band de novo, pintou a oportunidade. Já quando eu tinha entrado, um cara me ofereceu pra fazer... Pra ser residente da casa que chamava... Não sei se você vai lembrar. A casa do som lá em Guarulhos. Lembro, porra, lógico. Ela tava mudando o nome, novo dono, ia ser Music Hall. E eu fui lá, cara. Fui ser residente da casa. Então eu tocava todo sábado, eu saía da Band e ia pra lá. Já tocava, já naquela época. Já tocava, legal. Eu tava tocando lá, tava tocando no comecinho de carreira e tal. Então eu tocava com o vinil. Então era porque tinha tanta música legal naquela época, né? Boys from Brazil, eu tocati os vinis, assim. Boys from Brazil. E aí vai, né? É. Um monte de coisa legal que toca noia. Essas coisas todas. Tava começando o Ikeaz. E eu tocava tudo isso daí na casa, cara. Então, aí, como eu saí da Band, em 87, na metade de julho, por aí, eu tive que parar. Falei, pô, ou eu fico fazendo aqui, ganhando pouquinho, porque sempre ganhou mal o DJ, sempre foi mal remunerado. Sim, sim, sim. E eu falei, pô, eu preciso ser alguma coisa, preciso ser locutor, cara. Eu quero focar nisso aqui. Deixa isso aí, é meu hobby. Meu hobby eu vou deixar pra depois. Sim, entendi. É hobby, hobby. Profissão é profissão. Exato. Aí eu larguei pra ir pro interior e comecei a ser locutor e tal. Parei de tocar, cara. Parei. Larguei, larguei isso. E agora, em 2010, por aí, eu comecei a voltar a fazer umas festinhas e tal. Aí pintou fazer casamento e tal. E aí a gente começou. Então, ninguém vira DJ da noite pro dia. Eu imaginava que você, através dos eventos que você teve, né, e contato com vários DJs, porra, teve aqui. Ah, eu via, pô. Eu tenho, caralho, teve grandes professores, né, cara? Por exemplo, o Cadico, pra quem não sabe, que teve já aqui no Bater no Prato. O Cadico, ele era, ele estudou com a minha irmã. Então, ele deve ter um ano a mais que eu, um ano e meio ou dois anos a mais que eu. Ele estudava com a minha irmã. E eles faziam o Bairro de Garagem em casa, cara. Às vezes, escolhia algumas casas e ia fazer. E eu via o Cadico tocar, cara, eu tinha meus 8, 10 anos de idade. Eu ficava olhando, cara. E ele ficava, sabe, porque não tinha pitch na época. Então, ele ficava pondo a mão no disco pra ir pra frente. Ou segurar. Ou segurar, aí você, opa. Aí você, que porra, é. Você ficava olhando, não sabia muito bem aquela coisa toda. Porque aí, depois que eu fui ter a minha equipe, os dois irmãos, duas, aquela coisa. Professor ruim, hein? Ah, o Cadico foi um grande professor, cara. Pô, puta professora. E outros, né? Eu fiquei vendo o Mark tocar e eu vi o Guedes, cara. Um monstro, cara. Você ficava do lado. Ronaldinho todo dia. Sim, aí você tá com todo dia, exatamente. Todo dia você tá com cara. Você fica vendo o cara tocar todo dia. Você vai abrindo os macetezinhos, né? Não tem jeito. De olhar, né? Porra, isso aí dá pra fazer e tal. Nossa, que puta, grandes pessoas. Pô, eu vi o Bannis tocar, cara. Pô, puta fera, cara. Faz tempo que eu não... Não, mas é uma puta fera, cara. Sabe assim? Pô, o cara... E viu outros, né, Bannis? A gente viu muito o cara bom passar na metropolitana. Sim. Na energia também. Cara, inclusive nós lançamos lá. Ou a própria metrô lançou. A própria 97 hoje lança. Mas, Dudu, espera um pouquinho que a gente vai falar mais desses assuntos. Porque a gente vai para o primeiro intervalo rapidamente. Agradecendo mais uma vez toda a audiência que estamos tendo e agradecendo também a boa receptividade que estamos tendo aí no Rio Grande do Norte através da TV Mix Brasil. Grande abraço aos nossos irmãos aí, Solon Silvestre e também DJ Lobo Mau. Em breve vamos levar o Domênico aí na área. Eu já fui por aí. Vamos levar o Domênico. Tem uns vários de flashback lá, foda. É mesmo, é? Os caras... É, eles estão guardando lá o segredo. Não fui lá tocar flashback. Fui lá tocar atual e... Mas tocou os flashbacks. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Bateu no prato e volta já. Bateu no prato e volta já. Um bate-papo fantástico hoje com o nosso mestre Dodô Domênico Gato, mais conhecido como Dudu para sua mãe. Já abre com uma música aí. Já abre com uma música aí. Qual? Vamos. Então, eu tinha que falar assim, bom, tem que escolher uma música do ABBA. Tem que escolher, cara. Tranquilo, exatamente. Tem que escolher. Então eu escolhi o hit, o maior hit dos caras, porque é uma banda que fez tanto sucesso, cara, que é essa aqui, né? Dancing Queen. Tem jeito, né, velho? O Tagneta Faltskopf, Annie Frieda, Björn Ilweis e Benny Anderson. Aliás, no Batendo o Prato do Cadico, ele explicou aí uma zica que teve da gravadora, não sei o quê. Puta, é legal essa história. Não lembro agora, mas depois você vê lá, porra. Eu tô contando essa história. Ah, não, então. Eu tô contando o nome dos quatro? Sim. Que são as iniciais do porquê que é ABBA. Por que que é ABBA? Porque ABBA, Agneta Faltskopf, Benny Anderson, Björn Ilweis e Annie Frieda. Simples, né? É o inicial dos caras. É isso aí. Tão simples e tão objetivo. Tão simples e tão objetivo. Caralho. Legal, né? E não teve boi, né? Estourou pra caralho. Puta, como estoura isso aqui, cara. Nossa, velho. Onde você tava nessa época aí, vai? Ah, eu tava vendo o bailinho do Cadico, né, galera? Tinha umas vassouras lá no bailinho ainda não? Tinha, tinha, né? A gente fala aqui... Tinha as lentinhas. Eu trouxe uma lenta aqui, cara. Vou tocar uma lenta. Duca, duca, duca. Ah, é uma lenta que pra mim é a que eu mais gosto, cara. Show, show. E hoje faz falta, né, velho? As lentinhas. As lentinhas, né? Que era na hora que o cara tinha que sair pra mate, né? Não, agora não. Ou eu consigo agora, eu não consigo mais. Fudeu, exato. Não era assim, né? Era, o caralho, fudeu. Agora não, né? Mudou tudo. Bom, mas quando eu tava voltando aqui naquele assunto lá, vamos voltar no assunto? Então eu pensava que aquilo era o que te tinha possibilitado a abertura pra você hoje também tocar e tal, tal, tal. Mas o grande contato de verdade com os clubes foi nessa época ou você saía antes como curtidor? Você saía... Saía como curtidor. Ah, saía? Onde você ia? Saía, saía. O que caso você ia? Eu fui muito, assim... Eu fui ver overnight, eu fui pouco. Pouco? Pouco, acho que foi uma ou duas vezes só. Porque falavam que era iluminação de última luz, eu fui lá ver. Sim. E putz, fiquei realmente extasiado com o que eu vi aquilo tudo. Era foda, né? Era foda, cara. Era uma energia que... O que que porra é essa, né? E eu fui ver contramão, fui na toco, poucas vezes, porque eu era mais Zona Norte, né? Sim. Então onde eu ia mais? Eu ia na Popcorn, cara. Popcorn? Eu ia, batia cartão naquela casa, cara. E era legal também. Que, né, que... Como é que era o nome do DJ lá? É o... Putz, me fugiu o nome agora, cara. Vamos procurar, né? O DJ da Popcorn? Vamos lá. Mas era muito bom, cara. O cara, era muito bom, cara. Eu não sei nem onde ele tá, mas ele sumiu. Sumiu, cara. Né? Inclusive, tinham dois com o mesmo nome, né? Um faleceu... O foda é digitar Popcorn na internet hoje, é que você vai direto pra aquele lance de vídeo que tá rolando. Tá caindo em pipoca, né? Mas era uma casa na Vila Maria, na Guilherme Cote e tal. Exatamente, Guilherme Cote. Outra, cara, era muito legal, cara. Nossa, cara. E ainda nessa época tinha as lentinhas, viu? Tinha. Tinha as lentinhas tudo, né? Isso eu tô falando coisa de 84, 85, por aí. Mas tinha as lentinhas ainda, né? Tinha aquela seleção de lentas, né? Os caras paravam... Para o baile, vou trocar a ideia e... Seção de lentas ali, mas cinco, seis lentas. Exatamente. Aí o cara ia lá, pedia pra dançar, tomava uns não, né? Tomava uns carimbos. Tomava. Mas era legal, né? É que hoje, de certa forma... Você falou, né? Sua filha tá com quantos? Oito, nove. A filha tá com oito, vai fazer nove. Nove. A minha tá com dez, vai fazer onze. Minha pequenininha vai fazer um ano agora em agosto. Aí a gente ouve hoje como uma parte da música se tornou vulgar e ela nos assusta, né, cara? É. Assusta mais que na época da lenta. Porra, na lenta você sabia que o cara ia chegar e ia trocar uma ideia. Agora não. Agora você já ouve... Agora não tá nem aí, cara. Porra, já senta no parra, senta no parra. Mulherada que vai, cara. Mulherada que vai pra cima do cara. Cara! Tá feia a coisa, né? Tá. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não vou parar. Vamos seguir o nosso baile aqui. Aí é assim, tinha que escolher algumas... Você falou assim, pô, esse grupo eu tenho que escolher, cara. Então vai. Bidiz. Caralho, Bidiz. Eu dou, eu dou minhas socas bonitas. Bidiz. E aí eu escolhi uma música muito legal que foi em balas do Sábado da Noite total, né? Estamos falando de sair, de festa e tal. Sim, sim, sim. E o Should Be Dancing, puta, diz tudo isso, né, cara? Olha que sensacional isso aqui. Nossa, cara. Não tem boi, né? E o que era legal desses caras aqui, eles cantavam em falsete, né, cara? É uma coisa difícil pra caramba, cara. Olha isso, cara. É tipo... É... Como... Que modo você fala falsete? O quê? Tá enganando? Falsete, não. Dei uma... Não fala... Como é que eu vou te explicar isso? Aquele... Sabe? Não, não, não. Entendi. Tipo, dá uma... É, é um... Chama-se falsete, né? Dá uma... Eu faço, por exemplo, um personagem que é totalmente falsete, que é a véia de manhã. Ah, isso tem que... Ela é em falsete. Entendeu? E é difícil, cara. Não é fácil, não. Pra você que não sabia, olha aqui, a véia do Energia na Véia. Aliás, a véia foi lançada já no começo do Energia na Véia? A véia foi assim. Como é que foi criado o programa Energia na Véia na Rádio Energia 97? Foi em 2000. Eu entrei em dezembro de 1999, né? Eu saí da Jovem Pan e fui pra Energia. Aliás, antes de chegar lá na Energia, excelente participação de Domênico Gato na Jovem Pan, em que eu não imaginava que os caras iam fazer aquilo com a sua voz. Você se tornou voz padrão naquela porra. Voz padrão. E fudido, fudido, fudido. Era uma plástica sensacional. Mas tinha duas feras que trabalhavam lá, o Banes. Que hoje estreou anteontem na Energia. Sério? O Lala. O Lala, que legal, velho. Que legal, que legal. E tinha o Deep Lake, né, cara? Putz. O Deep Lake e o Lala foram dois magos do rádio, cara, que faziam coisas absurdas. Mano, era foda. Eu tinha umas ideias e eu falava, pô, vamos fazer assim? E o cara já falava, não, já vou fazer. E eu tô com outra ideia e já fazia e tal. Conta, conta isso aí pra gente, conta isso aí pra gente, cara. Conta, cara, eu tinha umas coisas. Todas as vinhetas da Jovem Pan, lá, é... Eu não sabia que eu conseguia fazer... Tem algumas coisas que você só... Sei lá, o que acontece com você é que elas vêm as coisas. Não, mas por isso que eu tô falando. Eu não imaginava o que daria pra fazer aquilo. Eu não imaginava. Eu não sabia que eu conseguia escrever vinhetas. Vinhetões, né? Caralho. Que é que as vinhetas eram de um minuto. Sim, sim. Lá eu comecei a... Esse dom meu de escrever vinhetas, né? Putz, que legal. Aí eu comecei a escrever, cara, e vinha muito rápido as suas ideias e tal. E tenho certeza que muita gente acha que era o que vinha da produção. Você que fazia. Não, eu que fazia tudo. Olha que legal. Eu que fazia. As vinhetas, assim... A criação de escrever a vinheta, a ideia, muitas vezes é também o Lá Lá e o Deep Lick. Também tinham as ideias. Pela pegada. Pela pegada. Aí é um conjunto de pessoas. Exato, exato. Mas a gente escrevia tudo junto em conjunto. Eu e o Deep Lick ou eu e o Lá Lá. Porque cada um fazia uma vinheta em estúdios diferentes, né? Ou eu fazia com o Lá Lá ou eu fazia com o Deep Lick. Às vezes fazia uma com o Lá Lá e a gente fazia com o Deep Lick. E a gente criava às vezes juntos, às vezes criávamos sozinhos, né? Teve até uma passagem muito legal do monvinhetão. Que pena que eu não trouxe também aqui, né? Porra, 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 porra. Tudo eu tenho em MD. Sério, sério. Eu gravei tudo em MD. Eu tenho em MD que funcionei agora. Eu podia trazer, cara, né? Podia trazer pra cá. Aí, cara... Tudo eu gravei em MD. Caralho, peraí, peraí que eu arrumei a porra de um negócio aqui. Você vai falar em MD, então. Não, não, porra, que caralho. Achei aqui a porra de algumas vinhetas suas, mas como é que nós vamos pôr o áudio aqui dessa merda aqui? Não sei, não dá pra ligar aqui, né? Não, 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 não. Isso era importante, isso era importante. Ô, produção. Eu paro aqui, a música é a gente põe. Não, não, para não, para não. Produção, vai providenciando aí um cabo P2RCA. Tá, a gente vai ligar aqui. Cabo P2RCA. Não, não, pode tirar disso aí da tela. Tira, tira da tela. Tira, tira, tira. Ó, então assim, Banes, teve uma vinheta que eu fiz lá. Isso me marcou muito, cara, sabe? Porque eu sempre admirei muito o Tutinha, né? O Tutinha sempre foi um cara que conhecia muito, né? Aí tu tinha que passar por ele para ir para o ar. Não era o coordenador Ovoruski na época, não tem jeito. Se ele gostasse, o Tutinha não gostasse, não ia. Não ia. Então a gente chamava ele para ouvir. E o Tutinha tinha um negócio muito legal. Ele ouvia, ela alta. Aí depois ele baixava, baixava, deixava com um rádio, sabe assim? Sim. No kill. É. Para ver se estava saindo em volume ilegal. Exato. Então ele tinha essa percepção. Se o cara tiver um rádio, ele vai conseguir ouvir. Se tiver um puta som, ele vai ouvir. Fica lá, fica lá. Muito legal. Isso dele era muito legal. Teve uma vinheta que a gente fez, que não foi para o ar. Essa vinheta nunca foi para o ar. Eu vou te contar o porquê. E era um puta vinhetão, cara. Qualquer rádio compraria aquela vinheta, cara. Vé? Tipo, pôr mais uma música. Vai, 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 vai. É o cada disco. Ô, produção, avisa lá. Avisa lá o outro cara da produção lá, que senão vai foder. Eu tive que escolher uma dessa mulher, que é para mim, puta. A voz dessa mulher é sensacional. Cherry Lynn. Aí é legal. Tinha que pôr, né? Tinha que pôr, né, cara? Tinha que pôr. Não tinha que pôr uma música dessa. Bom, beleza. Aí ele ouviu a vinheta. E era assim, tipo, para você ter uma ideia do que era a coisa, para vocês entenderem. Ela falava assim, fomos para a cozinha e lá é onde começam a ser produzidos os sucessos que tocam na Jovem Pan. Era isso, é o começo. Tá. Quando eu saí falando, agora você vai saber como é que são feitos os sucessos. Fomos para a cozinha e ele cortou. É uma merda, isso é uma merda. Cozinha, o cacete. Uma bosta. Pode fazer de novo. Mas você nem ouviu o tudinho. Caramba, ouve, cara. Não, não, não. É uma merda, não quero saber. Faz outra. Virou e saiu, bateu a porta e eu fiquei com uma pistola, cara. Porque para você escrever o troço, demora, cara. É um negócio que é trabalhoso. O cara montou a vinheta. E o de periqueira muito tranquilo, né? O de periqueira muito tranquilo, né? Calma, vamos fazer outra. Não, calma o caramba, velho. Pô, o cara nem ouviu, cara. Nem ouviu a ideia, velho. Beleza, então ele quer uma melhor? Beleza. Ele vai se foder agora. Desculpa aí o cara que não gosta de palavrão. É que eu tenho que contar a verdade. Ele vai se foder agora. Aí eu fui lá e fiquei bolo. Falei, meu, vou ter que fazer a melhor vinheta da minha vida, cara. Melhor vinheta da minha vida. E comecei a ficar pensando, né? Aí eu bolei. Tive uma ideia que me venho. Faz aquelas luzes, né? Que vem de Deus. Sim, sim. Aí eu comecei a escrever, cara. Escrevi. E juro por Deus, Bannis. Talvez tenha sido a vinheta mais importante da minha carreira. Juro por Deus, cara. Juro. Ela ficou muito tempo no ar. Ela ficou mais que o tempo que tinha que ficar. Porque geralmente as vinhetas ficavam 20 dias. Depois tiravam. Porque as músicas ficam velhas. Reciclavam e tal. Reciclavam e tal. Tanto que pediram pra mudar as músicas, mas o contexto da vinheta ficou. Era o mesmo. Ficou uns 3 meses no ar, cara. Puta, cara. Ficou uma das vinhetas mais assim. Pena que não dá pra... Não dá pra... A gente não vai saber o que é. Eu não sabia nem a gente falar disso. Se não fazia. Mas a gente vai fazer outro Batendo Prato Especial. Com vinhetas. Vamos fazer Batendo Prato Especial com vinhetas. Que é bem legal, cara. Que é legal, velho. É legal, é legal. Eu fiz, cara. Fiz. A gente fez a vinheta. Porque na época o slogan era Jovem Pan. A Rádio Pop do Brasil. Era esse era o slogan da rádio. E eu falava... Você entendeu o contexto da vinheta. Então a gente fazia sempre assim. A rádio Jovem Pan agora está numa... Era... A Jovem Pan está numa briga dura com as outras rádios. E na cabeça dele falou, vai entrar as rádios de São Paulo. Aí eu falei, essa é a Z100 de Nova York. Não sei o que. Que traz esse hit. Essa é não sei o que. WB, não é Leslie? Não sei o que. Que traz esse. Só que a Jovem Pan no Brasil está lançando essa. 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 E aí terminava. Essa era a ideia. Assim. A Rádio Jovem Pan. A Rádio Pop do mundo fazia assim. Terminava bem colocado. Do mundo fazia assim. Aí... Meu, aí eu trouxe ele para ouvir. Quando eu fiz a primeira... A Rádio Jovem Pan está numa briga dura com as outras rádios. Ele já olhou e falou, ouve. Aí quando ele ouviu WLS, ele sempre gostou dessas coisas da brincadeira. Aí isso parou para ouvir. Quando acabou a vinheta, cara, ele abriu um sorriso, cara. Que é difícil ali. Ele nunca. Ele só falou assim. Ah, tá legal. Põe no ar. Ele abriu um sorriso e ele fez assim. Ficou legal, hein? Ficou legal, hein, meu? Aí eu comigo. Aí se fudeu o caralho. Só que assim, né, velho? Porque aí você depois... Na hora você não entende. Mas ele sabia que eu podia fazer alguma coisa melhor. Ele queria extrair aquilo de mim. Isso era fudido, cara. Isso era muito fudido. Muito legal dele. Foda, hein? E foi para o ar, cara. E ficou no ar mais tempo. Ficou, ficou. E ficou no ar mais tempo. E aí aquele dom foi lindo, né, cara? Tanto que a energia me chamou por causa disso, né? Para ser voz padrão da energia. Para escrever vinhetas, tudo. Entendeu? Fazer a plástica da rádio. Eu achei que a sua passagem na Jovem Pan era uma passagem foda porque era uma... Ela sempre teve muito esse negócio de ter vinhetas bonitas. Sim, sim. E, diga-se de passagem, você já estava brigando aí com caras como o Vaguinho, que estava com uma produtora muito foda. Eu estava substituindo o cara, velho. Exatamente. E faz uma puta plástica. O Vaguinho é meu amigo. Exatamente. A gente morou junto em São José dos Campos. Olha só. Tipo assim, a gente morava num novo hotel que pagavam para a gente lá. Então ficava o pessoal da Band num quarto do lado, esse era o quarto da gente. E do vizinho era do Stere Valley, que eles eram do Stere Valley. Ai, cara. A gente se fala, conversava. Sim, e é amigo até hoje. Exato, exato. É igual jogador de futebol. Exato. Você pensa que os caras estão se matando aí. Eles são tudo amigos, velho. Bom, no mundo de hoje tem aí o SoundCloud, eu ia dizer, podia muito bem subir essas vetas, a gente vai ouvir. Tem algumas no YouTube que dá para você ouvir. Se a gente não conseguir o cabo aqui, a gente não vai passar dessa vez, mas não tem problema. Não se desanime, você pode ir no YouTube e ver que realmente foi uma passagem fantástica por todas as áreas que esse cara passou. Mas lá já vai imponhar exatamente porque eu tenho certeza que boa parte dos locutores que estão nos vendo agora, não teve um que não teve vontade de trabalhar na Jovem Panca. Não teve um. Era uma época que era foda. Eu acho que é um aprendizado muito legal, viu, Banes? Puta que pariu. O próprio Sombra trabalhou, ó. Exatamente. O Sombra fazia toda, produzia todo o Radiofly, que foi um dos problemas mais sensacionais que eu vi em toda a minha vida, cara. Exatamente. E o Radiofly com quem? O Julinho Mazzei. Exatamente. Então eu tinha que escolher mais uma aqui, Banes, só para, né? Vamos, vamos, vamos. E aí eu falei, pô, vou colocar músicas da disco, músicas antiga, eu não posso esquecer da Rainha, né? Total, né? Olha aí. Da Nassama. Da Nassama, né? Claro, exato, exato. Que, aliás, eu gosto tanto dessa mulher, cara, que eu fui em três shows dela, os três do Brasil que ela vem, eu fui nos três, cara. Eu fui nos três, porque ela é sensacional, né, cara? Infelizmente faleceu. Faleceu. Ó, mas, ó, você sabe que aí, voltando agora no lance de rádio, aí você foi para a Energia e tal. E a Energia tem o Energia na Vé e tal, mas não tem um pitaco seu lá, não, do Energia na Vé? Então, o Energia na Vé, como é que ele foi criado? A gente tinha um pessoal que a gente brincava de fazer, falava que era Clube do Flashback. O que que era o Clube do Flashback? Marcos Santana, Fred, que tá assistindo aí, eles vão saber do que eu tô falando. Aí a gente se reunia num domingo, cada um pegava a sua sacolinha de discos, ia lá e cada um punha uma música pra ferrar o outro. Sabia que o cara gostava da música, punha, né? Aí punha lá, o cara ficava doido e saia e tal. Punha a mão da música, o cara ficava doido e não sei o que. Ip, 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 ia apondo, ia apondo e apontava, não sei o que. Esse era o negócio do Clube do Flashback. É. Aí eu chamei o Sombra e o Medeiros pra ir num dia desses. Pô, meu, quer ouvir uma música legal e tal, a gente faz isso aqui e tal. Pô, quero ir, o Sombra falou. O Medeiros falou, pô, tá louco, quero ir ouvir essas músicas e tal, não sei o que lá. Então, vamos lá. Aí fomos, chamei os dois e tal. Aí tava lá fazendo a brincadeira toda, os caras delirando, né? Só punha a música, só musicão. Aí acabou e tal, a gente tava pra ir embora. Aí eu falei pro Sombra, a gente podia fazer isso na rádio, né, cara? Uma coisa parecida com isso aqui. Ele falou, puta ideia do caralho. Aí o Medeiros falou, porra, vamos fazer e tal. Programa de manhã, cara, só com música antiga que ninguém tem coragem de tocar. Boa. Só músicas que os caras, porque os caras não tocam mais e tal. Sim, sim, sim. Ah, então vamos fazer e tal. Aí o Sombra falou, porra. E eu fazia o personagem da velhinha no estádio. Ela às vezes entrava brincando. Ah, entendi. Porque ela é um personagem meio antigo. Desde que eu fazia uma rádio que chamava American Sat, que é pro satélite, e com o tímbano. Sim. Que a gente fazia um programa de humor lá. E eu criei essa velhinha, né, que ela via caixa, não sei o que, e ela era meio doidinha. E ela só repetia. Ela não tinha vida própria de falar textos. Ela só repetia. Tá. Então você falava alguma coisa, ela repetia, falava uma coisa, ela repetia, pra deixar o cara aí irritado. Esse era o personagem. Aí ele falou, pô, vamos pôr, então, energia na veia, com a veia fazendo. E fica energia na veia, na veia, na veia. Sim, com certeza. Tá vendo? É, dá uma dupla. E veia, a música, a música é velha. Pô, então vamos, segunda-feira vai pro ar, amanhã. Não, só precisa fazer as vinhetas, né, abertura e tal. Então você vai fazer o programa. Pô, a Sombra, eu entro nove da manhã na rádio. Fico até as oito. Todo dia eu fico. Desde que eu tô lá, eu faço isso. Eu tenho que fazer isso desde a época da Pan. Como é que eu vou chegar de manhã, cara, vai me ferrar, cara, eu não vou dormir mais. O Silvio Ribeiro tá lá, ele vai fazer legal, porque ele é bom, não sei o que, e vendi o Silvio pra fazer o programa. Aí os caras falam, pô, vamos, então, vamos fazer pro Silvio. E você faz a velha gravada, não sei o que e tal. Aí foi, cara. E foi criado assim. E foi criado assim. Então a gente, nós três, numa União de Coisas, criamos esse programa. Legal. Porque hoje é um puta regaço. É. Tem navio vendido, antecipadamente, festa só. É uma grife, virou uma grife, fodida. Exatamente, fodida. Beleza na velha. Exato. E num conceito do caralho. Aliás, chegou aqui o cabo aqui, atenção. O programa é ao vivo, que se foda aqui, que não gostar de ver essa porra aqui. Isso aí. Vamos ligar aqui. Como é que você põe dois? Esse canal aqui, esse canal aqui. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver se dá pra ela. Vamos ver o áudio aí. Deixa eu tirar a minha. É. Peraí, vamos ver. Vamos ver. Esse sou eu. Esse sou eu. Esse não sou eu. Aumentar mais? Aumentar mais, peraí, peraí, peraí. Tem um filho da puta aqui que falou... Desculpa, amigo, pelo palavrão. Falou que a vinheta era do Domênico, porra, mas tá entrando... Não, tá entrando algumas vinheta de fevereiro. Tá entrando de todo mundo aqui, porra. Não, tem de todo mundo, mas não tem problema, não. Essa é eu que fiz. Foi você que fez? Essa é minha, é minha. É isso aí. Apanha é tudo. Era, era... Vamos ver. Tem um algodinho que pedir aqui, vamos lá. É, foi uma cara de saudade. Olha a voz, não, ficou foda. Puta que pariu, olha, do mesmo. Caralho, só arrepia aqui quem gosta mesmo de suas porra, velho. Puta, é verdade. Caralho, não vou pôr mais, não vou pôr mais. Chega, chega, chega. Foda, 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 foda. Tá bom, um dia eu trago todas elas. Você tem, né? Tenho, tenho. Vamos fazer um... Tenho, tenho, acho que dois MDs só de vinheta. Puta que pariu. É muita coisa. Caralho. Outro dia eu vi o Henrique Duranço, lembra dele? Duranço. Porra, tá lá nos dias 16 da... Tem que trabalhar comigo em alguma rádio, acho que foi na Nativa, que eu fiz Nativa também. Fez também? Fiz Nativa, fiz brega na Nativa. É? Fiz rádio brega. Que ano foi? Que ano foi? Foi em... Noventa e... Noventa e sete. Tradução mesmo de... Oi, Nativa FM, o amor de São Paulo. Nativa. Hoje... Tá letrô mesmo. A música de quem? O Sérgio Boca. Trabalho com o Sérgio Boca, né? Boa, galera. Puta, aprendi muito com ele a fazer tradução, cara. Porque ele fazia interpretando, né? Tal, aquela coisa. Já que estamos falando em coisa romântica... O Invasor. Eu vou pôr uma música romântica aqui. Deste planeta. Já que falamos... Era isso, né? Puta, é a música que eu mais gosto das românticas, essa aqui, ó. Rick James e Smokey Rock. O Invasor. Eu cansei de fazer o invasor desse planeta chamado A Boa, né? Cara, que sensacional. Sensacional. É. Que da hora isso aí. E eu fiz muita tradução. Eu fazia um programa que era o Toque de Amor. Ele chegou a bater primeiro lugar desse São Paulo, cara. Que legal, velho. É. Legal. Bateu primeiro. Era ele e o Love Songs, né? Que tinha na época. Isso nativo, quando era nativo, não tinha nada a ver com o Grupo Bandeirantes ainda. Não, ainda não. Já. Lá pra trás. Ela não tinha nem um ano de vida. Caralho. Quando ela ia comprando a hora, eu fui papã. Aí foi. Aí fui papã. Isso em 98. E depois em 97. Junho de 98, por aí. E em 97 já tá lá faz tempo, hein? Quanto tempo? Dezembro de 99. Então vai dar... Porra. Vai dar o quê? 16, é isso? Ah, não sei fazer conta. Mas é... Vai dar em dezembro de 16. 16 aninhos já. Ô, Domenico, e aí é o seguinte. Aí vários programas lá, né, meu? Você já passou por 97, porra? 97, vários programas. Passou por todos ali. Vários, vários. Vários. Vários quais? Lembra? Não, Energia na Veia, participação, né? Aí tem o do Palhacinho, né? Que ele dura até hoje, cara. Impressionante, porque esse programa foi criado lá atrás. Acho que foi em 2000 também, hein? E ele tá até hoje no ar, cara. O Lunch Break também, desde aquela época. Lunch Break também. Desde 2000 até hoje, né? O estádio, puta, é antes de eu estar lá. Porque o estádio, ele... É... O estádio é de canto. Eu lembro do primeiro, que tava o Lélio e o Sombra no ar. Isso. Era o Lélio, o Sombra e o Zé Paulo. Eram os caras que começaram. Eu lembro do primeiro. Isso é fevereiro. O Sombra gritando pra caralho no ar. Fevereiro de 99, cara. Diferente completamente de hoje. Fevereiro de 99, isso aí. Eu entrei em dezembro. Então, quando eu entrei, o Lélio já tava saindo. Tava o Zé Paulo ainda. Tava o Sombra e o Zé Paulo. Eu fui... Tipo, eu entrou na rádio. Entrou eu junto com o Provolone. É, maravilhosa. Música foda, né, velho? Nossa, depois eu vou pôr mais uma que eu gosto pra caramba. O povo não entende, né? É, é... Isso é sensacional. É foda, é foda. É que é lento, mas a gente se divertiu. Não, é do caralho. Porque é alevado, é foda. E você vai pra cima. Não, e ela é uma baita música, né? Puta que pariu. É uma música dos bailinhos de garagem, né? Vou falar aqui pra minha patroa, me aguarde hoje. Depois dessa, hein? Depois dessa aí. Sensacional. Então aí, cara, e foi esses programas aí, cara. Tá lá até hoje. Show de bola. Hoje, até hoje. Show de bola. Eles duraram muito, mas não tem problema. E o... Não teve uma variedade de programas, Bannis, assim. Puta, eu fiz 28 programas. Não? Não. Talvez eu tenha feito, vai, o Palhacinho, o Lunch Break, o Estádio... Tenha feito? Não, está fazendo. Continua fazendo. Até hoje, cara. São quatro programas que duram. Mas hoje, a gente gostando dessas músicas como você está tocando aqui... Mas olha, eu gosto de coisa nova, hein? É que eu não tive tempo de pegar as coisas novas. Eu gosto de uma coisa mais nova. Mas, embora o horário atrapalhe, eu acho que quando você faz o Energia na Véia que cai na escala de se fazer, você também... Adoro, adoro. Foda, né? Adoro, eu começo a contar a história das músicas. É, aí dá hora. Eu faço do meu jeito, né? Cada um tem um jeito diferente de fazer um programa, né? Então eu prefiro contar uma história do cara, do ano da música. Aliás, aqui só falta o Silvio Ribeiro para fazer, porque o Beto Keller fazia lá alguma... Ele está na Pan, né? O Beto Keller, quando fazia Energia, às vezes caía na escala dele fazer o Energia na Véia e ele gostava muito também. Então falta o Silvio Ribeiro vir aqui, esse velho. Laga a mão, hein? O Beto já veio? O Beto já veio. O Beto já veio. Puts, perdido o Beto. Só falamos de vinho. É, ele virou, né? Um cara que é conhecedor de vinho agora, cara. Como que é o nome? Como que é o nome? Como que é o nome? Vinólogo? Anólogo? Não, é... Pinólogo? Enólogo. Hã? Enólogo. 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 Falei aqui o que que foi? O Beto já veio? O Beto já veio? Porra, já? Tá vendo? Então hoje nós chamamos só a gente... Só os caras é legal. Avisa o Silvio lá que eu vou falar pra ele vir. Tá bom, tá. Legal, vou falar sim. Tá, e aí? Vamos, 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 parte pra próxima aí que você tem música. Então vamos mais uma aqui. Tem muita música, senão não vai ter que trocar tudo. É, ficar lenta aqui. Estão falando em lentas, ó. Só eu e você aqui e daqui a pouco entra o clima. Eu sou fã desses caras, tenho a camisa dos caras. Zap. Aí eu falei, pô, escolhi uma música dos caras. Eu podia ter escolhido várias, porque os caras tem vários balanços, tudo. Nossa. Mas essa música, cara, me traz uma recordação boa e ruim. Por quê? Boa porque eu adoro a música. A ruim é porque quando lançou, eles vieram pro Brasil. Isso foi em 86, por aí, 85, não vou lembrar o ano agora. E eu não tinha dinheiro pra comprar o ingresso dos caras, cara, pra ir poder ver o cara ao vivo, cara. E aquilo me deixou muito frustrado, cara. Outro dia eu tava contando essa história pro bar lá da produção do estádio. A gente chorou junto, cara, ouvindo a música, cara. A gente começou a chorar, deu lembrando tudo, porque... E o Mark também tocou essa aqui, no Botando Prato. Não tem um túnel do tempo melhor do que a música agora, isso eu falo pra todo mundo. Se você ouvir ela sozinha, ouvir mesmo, ficar ouvindo, ela te transporta totalmente as coisas que você fazia, cara. Totalmente. É incrível isso, né, cara? Incrível. Totalmente. O Mark tocou, o Mark tocou também, né? E ele gosta de tocar música velha, hein? Ah, o Guadeira também foi sensacional. Exato, exato. E o Roger Zap era foda. Aí ele falou do... E o final desse cara foi trágico, né, cara? Porque o irmão matou ele, né, cara? Não conheço essa história assim. Foi uma treta dos dois, o cara não deu um tiro no outro. Caralho. Puta louco. Um deu nele, né? O irmão deu nele e ficou, sei lá, se tá preso, não sei. Foi uma loucura, cara. Quase igual a tragédia do Marvin Gaye, né? São histórias que o Domênico sabe que algumas ele nem conta no ar. Você tá contando aqui no Botando Prato. É verdade. E aí? O Marvin Gaye, por exemplo, dizem que ele tava chegando tarde em casa. Alguns dizem uma história, outros dizem outra. Que ele tava chegando, ele foi entrar na casa dele e demorou pra abrir lá a porta, que tava meio bebaço. Aí fez barulho, o pai dele pegou uma arma e pensou que era bandido. Porra. Foi lá e deu o tiro. Puta. Quando viu, ele matou o filho. Mas essas histórias, sim. E essa é verdade. Que o pai matou o filho, todo mundo sabe. Só não sabe como é que foi ser isso, como é que foi, entendeu? Caramba, hein? Tem umas outras histórias que contam que eu não vou nem contar aqui. Lógico, lógico, lógico. Eu não sei se é boato ou não. E tem tanta gente produzindo umas músicas aí que merecia chegar à noite em casa, hein? É verdade, verdade, né? Verdade. Brincadeira, pai. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não desejo pra nada. Não, não desejo mal, calma, calma. Não fala palavrão aqui, calma, calma, calma. Mas tá ótimo aqui o bate-papo. Bom, então é o seguinte, de 97 já são quase 16 anos e aí o Domênico tem uma participação muito boa, foda, importante, no estágio 97. Quando surgiu essa entrada? Porque o que eu percebo, eu tô de fora, me corrija, eu tô de fora, eu sou ouvinte. Tá. Eu percebo que os expoentes ali do Estado 97 muitas vezes são da própria rádio, né? Que são caras lá, que trabalham lá e que gostam, se simpatizam por um time e acabam fazendo alguma participação ali, não é? Foi assim com você? Como que surgiu? Quando o Sombra me chamou pra, vem cá conversar comigo, começou a negociação de ir pra lá, ele queria que eu fizesse um horário da rádio e a plástica e as vinhetas da rádio. Certo. O que eu fazia na Pan. Foi beleza, foi acertado tudo isso. Acertamos e tal, tchau Jovem Pan, tô indo pra lá e tal, fui. Quando eu cheguei lá, antes de eu estrear, eu fui um dia conversar que o Zé queria me conhecer e tal, ou tô tirando o cara da Jovem Pan, não sei o que. Pô, e se comemorou, eu nunca tinha tido isso, cara, um dono de uma rádio comemorando que eu tava indo pra um lugar, cara, olha só que loucura, cara. Aí eu, beleza, aí eu tô conversando com os caras lá e tal, falei, pô, eu adoro o estádio, falei pro Sombra, eu ouço todo dia o programa. E se der, eu queria ser o palmeirense que tá faltando aí. Eu me convidei pra ir pro programa. Olha que legal. Aí eu só falei, pô, beleza, entra aí, faz essa porra aí então, o dia que você começar mesmo, vai. Já era. E aí como eu comecei numa segunda-feira que foi dia 20 de dezembro, eu caí numa segunda, eu já comecei de manhã e já fiquei pro estádio. E já fui e fiz, cara. E fiquei, eu me convidei, eu me convidei. Que é o que você faz praticamente hoje, chegar cedo e ficar até a noite. Desde lá até então. Porque é voz padrão, fica lá, ajuda na produção. Você fica à disposição de gravar vinheta, chamada, às vezes você quer escrever alguma coisa, você escreve lá, você tá lá. Tá lá, exato, exato. E aí tem o programa à noite e já fica direto e acabou. Exatamente. Acabei de sair e vim pra cá. Como hoje, um dia que ele está, se dispôs, né, porque, porra, praticamente não consegue ficar com a sua família o dia inteiro. Ah, não dá, não dá. Se dispôs a vir aqui a fazer o Bater no Prato pra você, que está aqui na BAM TV, acompanhando o Domênico Gata. Aliás, vamos para o break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, infelizmente, mas, porra, tá sensacional. Músicas fantásticas, histórias bacanas, nosso querido Dodô, o Domênico Gato, da Energia 97, que tá lá há 16 anos e esse homem não para. Então, bom, enfim, vamos lá. Esse bate-papo está sensacional. Você pode acompanhar, você que está vendo no YouTube, você pode acompanhar todos os nossos programas através da djban.com.br, barra TV. Ali você vai ter os programas que a gente faz com muito carinho, muita ousadia, muito tesão pra você curtir música em todas as suas origens, vertentes, cleros, enfim. E o Batendo Prato é o programa onde a gente bate um papo com personalidades que fazem e estão fazendo a sua história através da música. E as histórias que a gente ouve aqui são histórias de quem fez e faz história como ele, Domênico Gato. Como ele foi foda agora, Eduardo. Como ele não, como ele fica mal. Ah, caralho, caralho. Dodô, qual a próxima música que você vai pôr aí? A próxima música foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida, cara. Opa. Esse aqui, ó. O primeiro disco? Caralho. Esse era um disco verde. É verdade, é verdade. Todo verde. É verdade. Foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida, cara. Que o Mr. Sam contou uma história muito interessante. Eu que fiz os discos, não foi? Puta, ele tem uma história interessante disso aí que vale a pena você ver aqui no Batendo Prato. Legal, legal, show. E esse já era um dinheiro que você já tava vendo? Puta, eu tava trabalhando. Na verdade, nessa época eu não tava trabalhando ainda, né? Eu era novo, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai me ajudava, pô, pai, tô querendo comprar um disquinho. Ele me deu o disco, o dinheiro, eu fui lá e comprei. Escolhi o disco que eu gosto e tal. Fui lá e comprei esse disco. Foi o meu primeiro disco da minha coleção, cara. Caralho. Então me traz uma recordação muito grande essa música aqui, cara. Sem contar que é um puta de um hit, né? Não, total. Incrível que ele só fez essa música, cara, esse cara, né? Acho que ele vive disso até hoje, né? Acho que é. É possível, cara. Vai fazer mais? Não, não, estou recebendo aqui o... Você tem que ganhar muito dinheiro, cara. É possível, cara. Porque vendeu muito isso aqui, né? Uma música na vida do peão que estoura, né? Ah, você vê o Psy. Também. Ele só fez uma e não precisa fazer mais nada, cara. Pô, tem um bilhão e meio de acessos no YouTube, cara. Deve ter a conta essa porra, mãe. Deve ter passado um bilhão e meio, cara. Todo dia tava olhando lá. Acho que é mais de um bilhão e meio de acessos. Vamos ver, vamos ver o quê? E é uma música que você toca nos lugares e vai, né? Ela vai e onde você pôs, vai. Quanto dá? Dois bilhões, 366 milhões. E ela não para, ela vai crescendo, cara. É isso mesmo? É isso mesmo. Puta que pariu. Caralho, velho. Dois bilhões, eu estou falando para você, cara. Se ele ganhou do YouTube, isso é um centavo de dólar por... Fudeu. Olha o que ele tem de dinheiro, cara. Fudeu, velho. Não é verdade? Uma música, né, velho? Verdade. Bom, tem 1 milhão, 297 mil, 118 pessoas que não gostam. Parabéns para você, quem não gosta. Não gosta? Aqui deu aqui o não lá. Ele tá importando pra caralho. Porque tem 9 milhões, 574,030 que deram o positivo. Ah, não adianta, né? Isso é uma coisa também que... Enfim, as pessoas tinham que agradecer momentos como esse, principalmente para nós da Dance Music, porque faz com que outras pessoas acabam chegando, né, para o nosso lado. Acabam... É verdade. É, eu acredito que a 97, que é a rádio que você está, tem uma grande dificuldade... Hoje já, talvez seja mais fácil, mas é uma grande dificuldade de ser uma rádio de Dance Music no Brasil, né, velho? Ah, é difícil, é difícil porque... Puta que lamera, velho. Ainda bem que o dono da rádio adora isso aí, cara. Sim, exatamente. E não cobra, tipo assim, eu não quero saber ibope, cara, eu quero fazer a rádio legal para o povo. Legal, legal. Porque é uma dificuldade, né, cara? Porque você pega, por exemplo, hoje, Urbanism, as primeiras rádios de São Paulo, você pega, sei lá, cinco primeiras, é tudo rádio popular, cara. Sim, sim. Se você não for popular aqui no Brasil, você não... só não vai, cara, não vai. É incrível. E está no seu sangue esse lance, você falou, fez Nativa, como através do seu profissionalismo você faria qualquer rádio. Faço, qualquer coisa. Até a antena 1 você faz, CBN você faz. Mas está no seu sangue fazer uma rádio que não seja nesse perfil popular? Está no seu rádio fazer uma rádio mais alternativa? Não, eu nunca pensei em voltar a fazer, cara, rádio popular, não. Está no seu perfil fazer uma rádio como a 97, que é uma rádio mais alternativa, que arrisca mais. Talvez uma rádio... Isso aqui na energia eu não vou sair nunca, só se o dono quiser. A gente já brincou com isso, ele falou, é, então ferrou porque eu também não vou querer nunca e fica aquele negócio. Que bom, mas isso é legal, né? Legal, legal. Isso é legal, isso é legal. É legal, é a possibilidade que você tem de ser útil e ser sincero. Isso. No mais, ter liberdade. Isso. Como eu mando todos os trouxas aqui se fuderem, os meus colaboradores e eles também me mandam. Você tem sua liberdade. Mas sem o profissionalismo, porra, não é? Não é aquele cara que está aí fazendo rádio sem fio e falando mal. Isso que é raro. Isso é apodrece, né? Exatamente. Apodrece, que legal. Deixa eu tocar mais uma aqui, bud. Vai, vai, vai. Eu vou tocar porque senão não vai dar tempo. E eu preciso tocar esse cara aqui, o Michael Jackson. Para mim, por que eu escolhi o Billy Jim? Para mim, o Billy Jim marcou uma história toda, né, cara? Do passinho dele do Moonwalker, do álbum Thriller, que não só o Thriller, mas essa aqui foi uma das primeiras que tocou, né? Aliás, eu... E esse cara, para mim, foi um gênio, cara. Eu ouvi esses dias o número de cópias vendidas no total desse cara. Nunca ninguém mais bate ele. É muito... Porque não vende mais disco, né? Você é louco, filho. Nunca mais. É o cara recordista. Então, eu precisava tocar também uma música desse cara. E o Billy Jim foi o que eu escolhi, porque... Uma que eu adoro a música e uma que marcou uma geração. Total, total. Marcou a minha geração, marcou. Essa música marcou. Não tem jeito. A tua, de muita gente. Marca até de menininho novo, sai dançando igual a ele, cara. É impressionante. Eu estava vendo na internet um menininho, sete anos de idade. Marcou a gente que morreu em 2009. Então, o moleque nem viu as coisas acontecerem e dança igual a ele, cara. E dança igual a ele, exato. É aquele lance do pai passar para o filho, né? A minha filha adora essas músicas, sabia? E é uma ótima referência do que a gente passar. Sim. Mas como eu passo tudo isso para ela, no carro, a gente vai ouvindo, ela gosta... Por exemplo, qual a sua cantora favorita? Eu falo para ela, olha lá. Ariana Grande e Megan Trainor. Mas ela gosta de ABBA, ela gosta de KC, porque ela ouve comigo. Influência do pai. Influência. Então, isso não morre nunca. Uma vez uma pessoa me perguntou, se isso aqui não vai morrer tudo, isso aqui? Não morre nunca, cara, se o pai passar para o filho. Exato. Né? Exato, exato. Porque o conceito todo da música que a gente conhece hoje, muita coisa é isso aqui, cara. Os caras que trouxeram isso tudo para esse cara poder fazer música hoje, né? E quando a gente está falando do rádio, isso se reflete na audiência que o Energia 97 tem. Exatamente. Que o Energia na Véia tem, desculpa. E principalmente no que tange a parte física, que são as festas. Exatamente. Que são sensacionais, uma produção fantástica, seja promoação ou seja... Qual é a outra empresa que faz a... Não, é promoação. Só promoação? Promoação, é. Promoação. Promoação e a Rádio Energia. E não tem de vez em quando, não tem uma outra empresa que produz junto? Ah, lá, às vezes, qual é o nome da empresa? Aquilo, é o... Actuel. Actuel, é. Enfim, eu já fui em Naná e a produção sempre é magnífica. Como o navio anual é fantástico e é o único navio fretado do Brasil com esse número de pessoas. É verdade. Porque não é fácil fretar o navio. 4 mil, 4 mil e poucas pessoas não é fácil não, cara. E eu estive na Naná numa edição em que eu ouvia lá alguém falar, olha, às 5 horas da tarde nós vamos ligar ali o som e tal e eu, tá bom, às 5 horas da tarde alguém vai aqui na... Todo mundo tá... Puta que... E chovendo. Tava um dia ruim. Todo mundo na... Eu falei, caralho, que da hora. Por isso que eu falo. Você ouve isso tudo aí, você fica ouvindo esse tipo de música o tempo todo. Exatamente. O tempo todo, cara. Eu quero ter esse reconhecimento desse público que... Ah, eles têm... Meu, tem coisa melhor porque você sai num navio separado de 2 metros pra tirar foto, cara. Você não consegue andar num navio, cara. É, é do cara. Aí você vai falar, você não fica de saco cheio, não. É legal pra caramba, cara. Pô, é a consagração do artista, cara. Trabalha pra isso, pô. O que mais você gosta é que os caras gostem do teu trabalho. Exatamente. Você faz isso pra o cara gostar. Ainda mais hoje... E o feedback é esse, né? Porque no rádio você tá lá sozinho e sabe que tão ouvindo, não tão ouvindo. E aí o feedback é lá, né? Nas festas, né, Bannis? Não, e o detalhe, né? As que eu percebo, sempre você e Silvio comandam e tal. Então quer dizer, já tem aquela intimidade com o pessoal e tal. Mesmo sabendo que muitas pessoas já... Isso acontece muito com a música atual. O cara casou, parou de curtir festa e tal, tal, tal. Essa galera não, essa galera é diferente. Essa galera é diferente. Até porque algumas festas possibilitam que os menores vão e vão lá com os pais. Então os caras estão curtindo junto. Verdade. Fantástico, ó. Puta escola. Parabéns isso aí pra vocês estarem todos envolvidos nisso aí. Deve ser um negócio... Passou de bola. E essa menina aí? Então não podia esquecer da Madonna, né? Fraca, né? A rainha, né? Caralho. Aí não podia esquecer, né? Aí eu escolhi uma música dela, porque se eu escolher, qualquer uma seria legal. Qualquer uma seria legal. Aí eu escolhi a Holiday, porque tinha que tocar mais uma da Madonna. Independente da história dela, que todos nós sabemos. Exatamente. E é incrível, né? Como é que pode uma cantora virar décadas? E não para, né? Ela lançou uma música agora, né? Com a Nicki Minaj, com não sei quem. Então assim, ela é década de 80, década de 90, década de 2000, década de 2010. Então tá virando década, cara. Vai virando, cara. Incrível isso. Ah, todas. Quais as décadas que você vai participar de todas? Todas. Desde que eu nasci, eu sei lá, desde que eu faço sucesso, né? Exatamente. Ó, desculpa dar um toque aqui para vocês. Hoje, bem hoje, eu tive um probleminha aqui no chat. Eu não consegui acessar. Você que tá aí, fazendo perguntas e tudo mais. Desculpa que hoje eu não consegui dar uma atenção. A gente sempre dá atenção para a galera do chat aqui. Mas falei aqui para o nosso convidado Domenico, ele já sabia disso. Então, peço desculpas também. Não, não, não tem problema. Nós não temos essa interatividade. Mas você pode ouvir o Dodô todos os dias lá na Energia 97. Pode ver o cara nas festas e pode contratar. Pode. Pode. Então, quer dizer... É a parte boa, né? Aí a... É a parte boa. E, porra, eu imagino o estilo, né? O feeling das pessoas que contratam você é mais pautado no Parmeira, que aí eu acredito... Ah, e varia o Banes, varia. Ou é mais pautado no Flashback. Varia muito, cara. Porque assim, o número de seguidores que você tem... Não é um número normal de locutor ter. Não, não é. Então, porra, o fator futebol contribui muito. Muito, muito. E a gente sabe que... O estádio, né? Ajuda muito. Sim. E a gente sabe que nesse momento... Nesse momento, desculpa. Nesse nicho futebol, existem muitos fanáticos. Existe. Existem muitos fanáticos. Então, muitas pessoas seguem. Então, você acha que... Se fosse para pontuar somente desses dois estilos, porque deve ter outros também, deve ter a pessoa que te contrata porque caiu no seu site do nada. Mas das pessoas que te conhecem, a maior... A maior parte, ô Banes, é o cara que ouve o estádio. É o que avisou. Ah, não tem dúvida, né? A maior parte... E aí, mas ele é palmeirense mesmo e ele quer uma festa. Não, tem corintiano que me contrata e quer que eu toque o hino do Corinthians. E eu falo para eles o seguinte. Fala, velho, vamos focar no teu casamento. Nós não estamos lá para tocar hinos. Boa, boa. Não, mesmo que o palmeirense já me chamou. Pô, você tem que tocar o hino do palestra lá. Vamos focar na tua festa, tá? Hino de futebol é o futebol. O teu casamento é o que é o principal, cara. É uma data na sua vida especial, pô. Não sou eu, que é o foco, não é o time de futebol. É o teu casamento. Vocês que são os caras. Sim. Então vamos focar nisso. Aí você faz o briefing com eles? Faço, faço reunião com os caras, pra saber o que eles gostam, o que não gostam. Lógico, lógico. E não tem esse negócio. Muita gente tem... Por que muita gente perde mercado? Porque o cara fica aquele negócio... Ah, eu sou com um seito, eu não toco, sei lá, Anitta. E eu não tenho esse negócio, cara. Se o cara me pagou e quer que eu... Porque é que nem rádio, cara. Eu tenho que fazer uma rádio popular? Eu tenho que fazer, cara. Pronto, exato. Ah, não gosto, não vou fazer? Vai ficar desempregado. É, é. Então assim, tem que funcionar assim também como o DJ. O DJ não é melhor ou pior porque ele deixou de tocar uma música ou porque vai tocar uma música que do agrado do cara é ruim pra ele. Não existe música ruim. Existem gostos diferentes. Sim, perfeito. Gostos diferentes. Então se você é profissional disso aqui, você tem que fazer o que o cara quer, não o que você gosta. Ou monta o seu clube e faz o que você quer. Exatamente, então monta o teu negócio e toca o que você quiser e vê se vai dar gente lá. Exatamente. Não é verdade? Agora você está sendo contratado. Agora, se você está sendo contratado, fazer a festa do cara, você tem que focar no gosto dele e tentar falar pra ele, olha, isso não casa muito com o casamento, isso casa mais. Mas se o cara fala, não, faço questão, vamos embora. Já pediram coisas que você... Não, pediram, por exemplo, Banes. Ah, eu quero ouvir... Nada contra as coisas que eu vou falar aqui. Ah, eu gostaria de ouvir um samba. Eu acho que casamento com samba não combina. Todo mundo engravatado, sambando. Samba é barzinho. Você entendeu? Ligado a um boteco ou uma casa especial de samba. Isso é ligado. Mas casamento é uma outra coisa, entendeu? Agora, se o cara quiser ir fazer questão, a gente toca. Beleza. Não tem problema. Outra coisa. Ah, eu quero ouvir, sei lá. Tem aqueles funks, entre aspas, que funk é o que a gente tocou aqui. Os proibidão, os proibidão. É. Aqueles que falam palavrão pra caramba. Pô, eu vou tocar num casamento, umas coisas que não dá, Banes. Aí eu falo, velho, você vai querer isso mesmo pra você? Pros seus convidados? Pô, vai falar lá, sei lá. Não vou falar aqui, mas... Pô, né? É que a gente sabe que é no modo pejorativo, né? Não é o modo de brincadeira. Então a gente direciona algumas coisas pra tentar fazer o melhor pro cara. Pra fazer a festa dele legal. Sim. Entendeu? E graças a Deus, cara, eu tô com a agenda até 2017, cara. Que da hora. De casamento. É, porque casamento é isso aí mesmo, né? É isso aí, os que elas fecham lá na frente. E o site do Domênico é domenicogato com dois t's de tatu. .com.br .com.br Você entra lá, tem a história, tem os eventos que ele faz, tem a galeria, tem mídia, tem... Bom, tem tudo pra você estar diretamente, falando diretamente com o Domênico. E agora? Agora eu tinha que tocar essa música aqui, porque na verdade é um... Eu não gosto, Bannis, de regravações. Eu acho que toda regravação, ela fica ruim. Não vai ficar melhor que a original. Sim. Essa é uma coisa que quebra o meu conceito de regravações. Quebrou o paradigma. A original é do Dixal. É. É um grupo de 70 e pouco, por aí. 73, acho. E, cara, essa música pra mim, ela ficou muito melhor que a original, cara. Essa roupagem do Newton, do Sky High, né? Que também tinha pegada do... Acho que se não me engano, os produtores são Stockway e Waterman, né? E toca até hoje, né? São os produtores que fizeram esse... Então, acho que é uma música astral de 97, por aí, né? Acho que é... Se não me falha a memória, 96, 97. E pra mim é uma baita música. Eu falei, pô, já que o Bannis pediu algumas músicas, eu tenho que tocar mais uma aqui. Por favor. Que é legal pra caramba. Por favor, por favor. Pra galera aí. Isso é uma baita música. E como a gente gosta de informação correta aqui... Ano... Essa música é do ano de... Não, não, não. Foi lançada em 1994. 4? 1994. É isso? Nick Frenzy tá aqui. Ah, que é o CD. Então, não. Então, deve ter sido lançado antes já. Pode ser antes? Ah, pode ser. Pode ser em 93, por aí, né? Pode ser. Aqui no vinil foi lançado em... É isso aí. Porque no vinil foi em 95, cara. Então, é isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Olha aquele... No Brasil, chegava sempre depois, né? Diferente de hoje. Diferente de hoje. Chegava sempre depois as coisas. Dandu, eu não perguntei. Certo. Você também pode não falar. Foda-se aqui, não tem problema. Mas, os amigos do rádio que vêm aqui, eu sempre pergunto... Tá. Qual foi aquela brecha básica que se deu no ar? Ah, depois brecha pra caramba. Não, mas uma que seja... Puta, uma clássica. Uma que seja bacana, assim. Uma que seja... Inclusive, você sabe que... Eu tô escrevendo um livro, né? Ah, é? Eu tô pra lançar meu livro agora. Porra, sério? Da minha trajetória do rádio. Que legal. Ele tá pra ser lançado em breve. Ele já tava sendo... Ele tá sendo feito, cara, desde 2006. Você fala assim... Porra, demora tanto assim? Mas é você mesmo que tá falando? Não, um cara tá... O que agora é? O Francisco Nicastro é um cara que tá me ajudando a fazer o livro. Eu sempre tive a vontade de fazer um livro e de reverter a renda total do livro pra entidades. Eu sei que total eu não vou conseguir porque tem custo. Então eu vou tentar reverter uma boa parte pra entidade, pra ajudar pessoas. Sim, boa, boa. Porque nada melhor que você contar a tua história pras pessoas saberem, mas que você ajude outras com a tua história. Então esse era o intuito. Boa. Puta, não sei como é que eu vou começar a fazer esse troço. E aí eu tô, deixa quieto, na hora que pintar, pinta. Se não pintar, não pintou. O cara me mandou um e-mail. Esse francês, porra, eu adoro teu trabalho, não sei o que, eu sou seu fã. Queria escrever um livro, eu já escrevi dois e queria escrever o teu. Ah, que legal. Porra, o cara pintou. Aí eu mandei um e-mail pra cá, porra, sou louco pra isso e tal. Aí combinamos e tal. Isso em 2006. Minha filha tinha acabado de nascer, cara. Aí a gente começou a escrever. Como é que ia escrever? Ele vinha com um gravadorzinho e começava a me perguntar coisas e eu ia responder. Então, puta, boa parte que eu contei aqui vai estar no livro. E muitas outras histórias também. Claro, claro, claro. De como comecei, como é que foi e tal, tal. E, inclusive, eu vou falar essa gafe, por isso que eu tô chegando lá. Que eu conto no livro também. Aí, em 2000, era pra ser lançado já em 2007, 2008, ele era pra ser lançado. E ele teve um problema de síndrome do pânico. Ele não saiu de casa, ele ficou mal e tal. E ficou até agora, ano passado, finalzinho do ano, ele melhorou. Ele me ligou, desculpa, tal. Vamos retomar? Vamos retomar. Então, por isso que demorou isso o tempo todo. E agora parece que vai, agora vai. A coisa vai andar. Tá? Então, tamo aí pra lançar. Prepara a próxima época, prepara a próxima época. Ah, vou pôr quase na mesma época. A mesma época. Vai dar pra tocar várias, hein, Dudu? Ó. Ah, essa aqui, ó. Quem, quem, quem? Ah, Nick French, né? Nick French. Ela tem vários hits, né? Eu tive o prazer de conhecer a Nick French, de fazer alguns shows com ela e tal. Mas pra mim, essa é a música mais bonita dela, cara. É mesmo? Eu, particularmente, acho que é a música mais bacana dela essa aqui. Já teve show deles, né? No Zenith na Vida da Vida, né? Da Nick French, teve. Legal. É. Aí, então, a Gaf, vamos voltar a Gaf aqui. Então, a Gaf que eu tive, eu tava na Educadora de Campinas. E era o negócio do cartucho. Certo. Eu tinha acabado de entrar no ar, cara. Então, eu peguei a abertura, os cartuchos e tal, pus lá o comercial e tal, tal. Aí tava tocando o comercial. Aí soltei o comercial, tava fora do ponto e deu buraco. Dar buraco e ia ficar nada no ar. Sim. Pra o cara entender na casa dele. O oferecimento de homo. O branco que a sua família merece. É, o branco total, né? Aquele branco, né? Aí, rapidamente, você já põe o segundo e pum! Fora do ponto. Ui! E eu tava com o microfone aberto e na minha cabeça tinha desligado, né? Esqueci o porra do microfone aberto ali. E eu já ficando subindo sangue. Pô, o cara me deixou fora do ponto. Peguei o terceiro, joguei. Fora do ponto o terceiro. Ah, meu, não aguentei. E eu achando que tava desligado, eu falei, puta que pariu! E eu ouvi alto. Eu ouvi alto. Quando eu ouvi alto aqui, mano, aí eu olhei o microfone aberto e eu... Puta, desliguei, peguei o terceiro, joguei. Aí tava no ponto, soltei. Fui, pô, antes... Aí foi, né? Tô soltando os breaks e tal. O Voruski era o coordenador lá da educadora. Ele entrou. Ele falou, o que que aconteceu? Aí eu... Puta, Voruski, desculpa, cara. É que tava... Os caras estão fora do ponto. Eu peguei três caras na sequência. Eu tava nervoso, falei, esqueci o microfone aberto. Não tem problema nenhum. Você mandou puto pra puta que pariu Campinas inteira. Só, mas fica tranquilo. Então foi uma das coisas que eu não vou esquecer, cara. E tem ele de histórias, cara. Tem muita coisa assim. E eu não tenho vergonha de falar não, cara. Lógico que não. Lógico que não. Porque acontece. Acontece, cara. A gente é ser humano, a gente erra. E detalhe, né? É o que eu sempre falava. E quando você tá tocando... Na época eu tocava com disco, né? Tava numa rádio. Não lembro que rádio que foi, cara. Não vou lembrar. Acho que foi São José. Tipo, a band. Aí você tá tocando, né? E era tudo disco lá. As músicas tudo eram disco. Os cartuchos eram só pra comercial e vinheta. Aí eu tô tocando desse lado e eu vou tocar esse lado, né? Por exemplo, com uma picape aqui. Aí toquei, né? Virei e tal. Vinha e tal. Aí você vai fazer alguma coisa, tá? Pegar um cartucho e tal. Aí eu vou lá e... Tum! Tira o que tá no ar. O que tá tocando? Pô, tu. Pum! Vai lá no meio, né? Já aconteceu várias coisas assim, cara. Você tira e põe. Puta! E o engraçado é que é assim. Cara, você pode fazer tudo certo. Acho que em cara... Nem fala nada. Você já fez isso em casa noturna? Tá tocando e tira o vinil? Já, lógico. Já fiz pior, já fiz pior. Já fiz pior. Não, mas o problema é assim. Já fiz pior. Não posso falar aqui. Mas, pô, o... Mas é muito engraçado. Quando você faz uma merda, sempre tem alguém ouvindo. Sempre tem alguém ouvindo, cara. Sempre, sempre. Sempre, né? Puta que... Teve uma que eu fiz, cara, que ninguém ouviu. Ah, é? Teve uma que eu fiz que ninguém ouviu. Eu tava na Bandeirantes, cara. São Paulo, cara. São Paulo. Essa é legal falar, cara. É curioso. Tô lá, né? Aí o cara ia estrear. Um locutor novo lá. Aí o cara tá estreando. Eu fiquei com ele, né? Eu ia ficar de madrugada, não tinha ônibus. Eu tinha que esperar o primeiro ônibus pra ir embora. Aí tô ensinando ele. Ele já tava, beleza, tal. Eu falei, olha, vou ficar aqui do lado. Ficar tendo telefone com as menininhas. Ficar com as menininhas, tal. E falando um monte de groselha pra mulher. Exato. E cantando, tal. E o cara trabalhando lá. Aí ele tinha... A dicção dele era meio ruim. Ele pegava a caneta. Isso é legal pra quem precisa ter dicção boa. Ele põe a caneta aqui, né? Aqui na linha. É. E começava a falar. E ficava assim, né? Aí ele esqueceu o microfone aberto, cara. E eu não percebi que eu tava do lado de lá. E ele... Aí, beleza, até o cara... Desliguei o telefone, tocou de novo. Falei, vamos lá, né? Bandeirado, você quer? Aí o cara, ô, não sei o que tá acontecendo aí. Tem um cara aí que tá gemendo. O cara tá falando tudo enrolado. E aí eu olhei pro locutor, né? O locutor... Lendo, né? E ele... E tá no ar, cara. Tá no ar. Tá a música lá. E no fundo tá um cara falando, tal. Tá no tanque lá, velho. Eu, só um minuto, vi assim. Pus do lado, eu olhei pra ele assim. Desliga, desliga, faz assim. Ei, aham. Aí ele deu pra mim assim. Oh, oh, ficou oi. Eu tiro, eu tiro, desliga. Foi muito engraçado. Foi muito curioso, cara. Muito legal. Ainda bem, né? Que você... Essa não foi... Essa não foi comigo. Essa não foi com você, exato. E você também não prejudicou, porque... Não, não. Aí ele disse... Mas quando ele desligou, que ele viu que ele tava aberto, ele desligou, ele tinha a... Puta, tá aqui, pai. Puta, eu tô na rua, cara. Não, não, fica tranquilo. Ninguém ouviu, ninguém ouviu. Essa ninguém ouviu, cara. Incrível. Essa ninguém ouviu, cara. Te pôr mais uma aqui. Aí daqui a pouco... Ah, eu tenho que pôr esse grupo aqui, cara. Lógico. Todas aqui, você reparou que ele tem que pôr... Acho que um dos principais exponentes aí da disco music, essa coisa, é esse Case in the Sunshine Band. Ó. Uma versão fantástica. That's the way, né? Warren Cassie é o cara. Aí eles vão pôr depois de um cara aqui, se der tempo. Ó, que versão é essa aí, hein? E essa versão aí? É o Doze. Ó, essa versão é bacana, hein? Bem remixada. Ó. Legal, né? É, essa aí. Ó, para vir mixando é bacana. Perdeu, boy. É. Depois eu vou pôr um cara que ele produziu, que muita gente não sabe, mas que fez sucesso pra caramba. Legal, legal. É, bem legal. Bom, gafes, passamos das gafes aqui. Chega de gafes, cara. Chega de gafes, chega de gafes. É. Chega de gafes. Aí, cara. Muito legal, né? Fora as brechas, que a gente já caiu algumas furadas já de... Agora já casado, pode falar. Já caiu umas furadas de pegar aquelas que fala que é bonita pra caramba, e chega na rádio... Já, parece uma... Ó, quer ver? Eu tava na band. Aí eu conheci uma menina, tal. Cantei a menina, vamos se conhecer, tal, tal. E eu sempre não falava a minha roupa, porque eu tinha aquela coisa de se não for, sabe? Exato. Aí ela falou como é que ia estar, tal. Aí fui um brother meu, já arrumei uma mina pro cara também, fomos lá na festa. Vamos lá, porque dois é melhor do que um, né? Lógico. Vamos lá, tal. Aí chegamos. Aí a hora que a gente olhou a mina, meu, era feia pra caramba, velho. Aí, ó, tchau. Falei, puta... E ela olhando pra gente, tipo assim, desconfiando que era nós, porque a gente ficava olhando o tempo todo. Aí eu falei pra ele assim, é o meu amigo Paulinho, né, Paulinho? Você falou, Paulinho, é o seguinte, velho, se ela vier falar com nós, eu sou mudo, porque eu não posso falar, se eu falar, ela vai reconhecer a minha voz. Exato, é. Você fala que eu sou mudo. Aí o cara, beleza, beleza. Não é que as minas vieram, cara? Ah, mas você não é o Domênio? Não, o Domênio é quem é o Domênio? Ele é meu amigo. E eu, hum, hum. Você vai morrer aqui, hein? Devia ter aprendido antes, você falou, eu me fudim em várias. Muito, cara, vocês fudim em várias. Já me ferrei em várias. Não é legal, cara, isso não é legal. Mas era, era, era isso. É, fazer o quê? E aí foi, cara, e mudo, mudo. E mudo. Aí depois tentou me ligar, falando que eu não tinha ido. Falei, não, não fui, não sei o quê, fui dando perdido, né, cara? Tchau. E aí, aí já tem até a diferença. Alô, pois não, 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 não. Beleza, ó, tô ocupado aqui, tá? Não dá, não dá pra atender agora, não dá pra atender agora. Sabe assim, e foi perder, vai vir embora, né, não é? Putz, boa época que nós tínhamos o 0900, nós tínhamos inventado o 0900 antes da... 0900 que falava, né? Não era 0900? Era o 0900, você era o telefone. É, é, é. A gente inventou, né? A gente inventou, né? Essa porra. Nossa, era de graça, velho. Era de graça, cara, sensacional. Eu lembro uma vez ligando pro 0900, falei, vai, vai, o que você faz, o que você faz? Calma, você tá com pressa. Liga aqui pra mim, que eu cobro só metade. Sensacional, velho. Bom, vamos passar pro outro lado agora do Domênico. Tá. O outro lado do Domênico, não confunda, por favor. Olha, olha lá o que você vai falar, hein? Domênico, grande locutor esportista, esportivo, e que também participou e participa de muitas chamadas de TV que você vê por aí, e que ele tava me contando aqui mais ou menos, o lance do futebol deu uma caída, como que é a parada? Porque você sempre foi mais convidado pra esse lance do Galvão, qual que é isso? É, é... Porque você faz de tudo, pô. Eu já vi locução sua que não tem nada a ver com futebol também, na TV. É, não, a gente faz de tudo, mas a coisa que as produtoras mais procuram é o esporte, porque tá ligado também ao estádio, que os caras te ouvem. Lógico. Sabe que você faz um negócio esportivo, então a maioria das coisas que eu gravo é tudo esportivo, né? Seja locutor de rádio ou locutor de TV, um pouco mais calmo, então os caras te chamam, né? Até tava te contando fora do ar que esse negócio do Brasil tomar essa piaba de sete aí me deu uma prejudicada desgraçada, porque ninguém mais chama, não quer mais investir em futebol. E vai continuar agora porque ele tomou outra piaba do Paraguai, cara. E tá feio porque tomou do Paraguai e agora a coisa tá indo pior, né? É, é... E aí degringola mais. Sabe quem me colocou praticamente nesse meio de gravar em produtoras? Porque é um meio muito fechado, cara. É um meio muito reservado, né? O Antônio Viviane sempre foi meu amigo, cara. A gente se conhecia de rádio. Quando você fala grupo fechado, você se intitula ali os Clube da Voz da Vida ou não? Clube da Voz é o Clube da Voz e pra gravar fora é muito difícil. Tanto que eu não faço parte do Clube da Voz. Então eu gravo e não faço parte do Clube da Voz. Não que nada conta, os caras, pelo amor de Deus, hein? Os caras fizeram o trampo deles e levaram, né? E é difícil você entrar no mercado. É muito difícil porque os caras querem os caras já conceituados, sabe fazer e tal. E o Viviane tinha um negócio de esporte pra fazer. Ele sabia que eu imitava o Galvão. Ele participava às vezes esporadicamente da temporada que eu falei que eu narrei em 92. Então eu já conheci o Viviane, né? E ele às vezes ia lá, participava, comentava no meio da reação. Tá aqui convidado especial o Viviane e tal. E ele sabia o que eu fazia. E pintou um comercial que os caras não sabiam quem que fazia. Você sabe, conhece, Viviane? Conheço. O Domênico grava. Me ligou, falou, vem cá e tal. E colocou. E aí eu fui gravar. numa primeira produtora que infelizmente não existe mais. O meu amigo Zé Mário que tá vendendo outras coisas aí. Que era Publisol, chamava. Hoje ela infelizmente faliu, não sei o que aconteceu com o estúdio e não existe mais. Mas esse estúdio, então como é que é? Você começa a conhecer os produtores. Você vai e começa a gravar só naquele estúdio. Alguns migram pra outras produtoras e sabe o que você faz? Começa a chamar, te chamar. E foi assim que eu comecei, cara, a gravar coisas. Porque os caras sabiam o que eu fazia e tal. E o grande diferencial que os caras gostam muito é que eu geralmente eu pego um texto e eu começo a matar de primeira. O que é matar de primeira? É gravar sem gaguejar e faz e acabou. Pá! Isso é uma coisa que não sei se é dom, o que é, pode ser o que for. Eu tenho essas facilidades. Tem muito comercial meu, tem um comercial que eu gravei pra Copa de 2006, acho. Que ficou muito tempo no ar, que era aquele das Traves Andando, não sei se você lembra. Putz. Não sei se vocês vão lembrar, que era da Skol. As Traves Andavam, que eram os caras vestidos de trave que andavam, pra o argentino não fazer o gosto. Deixa eu beijar pra você finalizar com aquela que você disse. Qual que eu disse? Não sei, você falou que tem uma aqui. Não, tem várias aqui. Tem mais uma? Não, que essa aqui é o KC, o Warren Cassie, que é o cara do KC, ele produziu esse cara aqui, que é o Jim Bohorn. Devagar também. Que pra mim, o Jim Bohorn é um baita cara, assim, eu gosto de todas as músicas, mas essa pra mim é a que eu mais gosto. Não conseguiu achar? Não conseguiu. Olha só, você que vem de discos, atenção. E o Marcão, o Marcão não consegue, pô, o Marcão que trabalha na rádio. O Marcão ficou de me ver, isso aí, o Marcão da Embaixada, e viu, né? Então, aquele comercial, especificamente falando, das Traves, ele não tinha texto, cara. Então o cara me chamou, falou, ó, não tem o texto, cara. Você quer tentar ir olhando e fazer? Falei, vambora. Aí eu comecei a fazer, então você faz uma porrada, cara, porque às vezes, você fala uma coisa, da outra frase ficou legal, e fui gravando um monte, cara, eu fiquei acho que uma hora, uma hora e pouca no estúdio, gravando um monte, cara. Aí os caras foram escolher uma melhor, e aí escolheram uma e foi. Então aquilo, tudo texto meu, cara. Então o comercial inteiro é texto meu. Que da hora. Isso é legal, né? Lógico. E não foi só isso, foram uns dois, três que eu fiz, assim, de, olha e vai narrando aí. Tem um do Kaká, da Gatorade, que eu fiz, tá no meu site, tudo isso aí, se você quiser ver, pode acessar que você vai ver. Tá em galerias lá, viu, Bannis? tá aqui, galerias, olha que bacana. Vai em galerias, vai em, acho que... Abre aqui pra tela, abre aí, olha aí. Ó, vai lá e aí, vídeos. Vídeos, pronto. Clicou em vídeos, vai mostrar lá os vídeos e tal. Tá, os comerciais aí que eu fiz. Eu não vou lembrar, deixa eu ver. Olha lá. Aquele do Ronaldo aqui embaixo, esse, 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 esse aí, esse aqui? Esse, o texto é meu. O texto desse comercial é meu. Olha só. Tá, 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 tá. Deixa eu tirar aqui. Abre lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai. Vamos ver se não vai comerciando. Aí. Tudo que eu conquistei na vida foi com muito suor. Com todo guerreiro. Bati o Ronaldo. Vim, vou olhando e vou narrando. Passa pela terceira. Encarou quem não acreditava mais nele. E vem o Ronaldo, vem pra cima dos deportes, passou por um, passou por dois, e os cartolas, e bate nas canetas. Linda jogada, chapelou os médicos, matou no peito lindo, do rancho de Ronaldo. Mas eu sempre dei a volta por cima. Ó. É, não é fácil. Mas o que é suado tem mais sabor. Eu sou o Bramirinho. Beba com moderação. Até o beba com moderação. Caralho, velho. Caralho, que foda. Até o beba com moderação. Que foda, hein. Então, isso tudo, você vai olhando e vai narrando. Então, esse daí também, eu fiquei, puta, narrei vários. Vários, entendeu? Vários. Fantástico. Cara, sua história é brilhante. Que legal. É uma enorme satisfação ter aqui. Que legal. Tê-lo aqui no nosso programa Batendo Prato, que tá chegando ao final. E você vai finalizar agora. Vai, vai. Então, uma das músicas que eu mais gosto. Então, vamos. Juro por Deus, cara. E o Marcos me deu esse disco. Até que enfim fez um. É uma das que eu mais gosto da década de 90 é essa música aqui, ó. Puta. Foda, né, velho? E traz uma recordação muito boa, porque foi uma época que eu, puta, meu, eu curti muito, sabe assim? Quando você tava curtindo, tava em rádio. Puta, cara, é muito legal, cara. Da hora. E a música tem esse poder. Não tem jeito, né? Tem, tem. Não precisa de droga, não precisa de nada. A música leva você, acabou. Isso aqui me traz uma recordação muito legal, cara. Beleza. Porra, quero agradecer imensamente aqui mais uma mega edição desse Batendo Prato, programa que a gente tá fazendo com muito tesão, porque a gente bate papo com essas feras, com esses caras que são fantásticos e que hoje esteve aqui conosco nosso querido Domênico Gato, que eu quero agradecer muito, de verdade. Que isso. Porra, fala aqui. Eu que agradeço. Imensa satisfação fazendo programa com você. Show. Quando convidei aqui, o pessoal começou caralho, caralho, caralho. Eu nem imagino que nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Eu também, como não? Então, porra, então, ainda uma satisfação e quero agradecer imensamente você por esse tempo que tá nos cedendo, né, de trabalhar o dia inteiro na rádio, faz pássica, faz isso, caralho. Fez até texto do Pambev, rapaz. O cara é foda. Caralho, meu. Que currículo, né, Dodô? Legal, né? Bom, quero te ver em festas, quero te ver em outros lugares. Obrigado, Banis. E, se bobear, a gente volta numa edição 2 do Batendo Prato com vinheta. Tá bom, tá bom. Com vinheta. Com vinheta. Banis, obrigado. Obrigado você, pô. Obrigado, galera. Valeu. Valeu, Dodô. Valeu a toda a produção da Ban TV. Valeu você que esteve no chat. Hoje eu não consegui responder, desculpa. Hoje não tivemos também o nosso querido entidade, o nosso Anderson Farias. A gente vê, puta, ele... Queria conhecer ele, cara. Ele é apaixonado por você. Queria conhecer. E hoje não esteve, mas aí, todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, Batendo Prato na Ban TV, djban.com.br barra TV. Você assiste ao vivo e depois aqui nos nossos canais. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintal